Fala galera, me chamo Rafael Amorto, que é o Sala Ninja, carinho do vídeo e hoje eu vou te mostrar como criar um site de classificados utilizando Elementor, JetEngine e o WordPress, beleza? Então, vou te apresentar o projeto e logo na sequência a gente vai dar o andamento da aula. O projeto que a gente vai desenvolver vai ser esse aqui, né? Onde nesse projeto eu vou cadastrar aqui várias lojas, mas obviamente você vai conseguir adaptar aí a sua ideia, né? A ideia do seu cliente, tá? Então, como que vai funcionar? Eu simulei aqui que a gente vai pegar todas as lojas de um local, por exemplo, a Paulista que eu coloquei, tá? E a gente vai listar essas lojas, né? Nesse site de classificados aqui online. Então, tudo separadinho por categorias e você vai conseguir adaptar, trocar, ajustar, né? Criar listagem diferente, enfim. E tudo isso aqui vem pro site, olha só. Então, tem categoria aqui de restaurante, né? Barbearia que eu coloquei, academias, que são mais negócios locais. Então, tá dando um exemplo aqui, né? Tem muita gente que entra em contato comigo. Rafa, moro numa cidade pequena, quero criar um site classificado aqui pra colocar as lojas locais, por exemplo. Você vai conseguir fazer, tá? Fora isso, o que eu vou te dar também? Vou te mostrar uma forma de você colocar lojas em destaque. Então, sei lá, manter na loja, vai pagar um valor a mais pra mim, pra colocar aqui seu anúncio, né? Sua loja no site, eu quero ficar isso em destaque em algum local. Você vai conseguir também, tá? Viu uma métrica aqui que eu vou te mostrar como faz. Então, a gente vai ter as lojas normais, tudo separadinho por categoria, bonitinho. E também lojas em destaque. Se eu clicar aqui sobre alguma, vem pra essa página, né? Esse single post bem bonito, bem bacana, olha só. Profissional, moderno, tá? Onde aqui vai listar todas as informações desse, no caso aqui desse restaurante. Tem a informação de contato, né? Os destaques, endereço, descrição, né? Fotos e também a gente tem aqui o formulário, que quando preencher esse formulário, vai direto pro e-mail desse restaurante aqui, ó. Brasa e fumaça. Eu coloquei aqui de teste, tá? Se eu selecionar aqui, ó, um outro restaurante, ó. Calma aí. Deixa eu pegar esse aqui, por exemplo. Se preencher aqui, já vai pro e-mail desse outro restaurante e assim por diante, né? Dessa forma a gente consegue ter uma área de contato bacana. Não só listando as informações individual por cada um, como também o cliente preenchendo aqui esse formulário. Ele consegue entrar individualmente em contato com cada loja dentro desse site. E tudo isso a gente vai fazer utilizando aí WordPress, Elementor e Jet Engine, tudo passo a passo. Outra dica, obviamente, isso aqui você vai conseguir adaptar pra sua ideia. Então, ah, quer um site que consiga listar aqui lojas, né? Listar algum local, alguma coisa online e que apareça, as pessoas consigam clicar, ver informações, galerias de fotos. Você consegue adaptar também, ok? Então, se você curte esse tipo de vídeo e você gosta, velho, já faz o seguinte. Já esmaga o dedão no like, galera. Se inscreve no canal e já comenta aí embaixo se você tem alguma sugestão de vídeo aqui pro canal, beleza? A sua sugestão é bem importante aqui pra gente. Inclusive, esse vídeo foi uma sugestão de vocês também. Então, eu tô gravando aqui pra te ensinar tudo passo a passo, ok? Inclusive, obviamente, eu vou deixar o link na descrição dos nossos treinamentos. Nós temos um treinamento específico pra criação de sites avançados com Elementor e Jet Engine. Inclusive, a gente tem um projeto mais completo de sites classificados. Caso você tenha interesse, eu vou deixar na descrição. Esse projeto aqui é mais completo, né? Que tem a área de favoritos, cadastro de produtos, cadastro de lojas, área front-end pra registrar aqui os itens no site, né? Tudo mais avançado, melhor elaborado. Eu vou deixar os links na descrição, ok? Mas vamos lá pro vídeo. Vou te explicar aí passo a passo como que você vai criar esse site. Então, vamos lá, galera. Vamos começar aqui, né? Essa aula, eu separei ela em quatro passos bem simples, tá? Porque você vai junto aqui comigo. Começa pelo passo um, passo dois e ao final do quarto passo, você vai sair com um site aqui completão, hein? Pra você utilizar, seja pra você ou pra aprender isso e oferecer esse serviço pra clientes, assim como vários e vários alunos conseguem hoje trabalhar só com criação de sites graças aos nossos vídeos aqui, tá? Mais uma vez, vou deixar o convite na descrição. Caso você queira aprender o projeto completo, né? Inclusive com painel front-end de cadastro aqui de itens, né? Vou deixar o link no nosso treinamento Jet Ninja Pro. Então, você aprende não só esse projeto de classificados mais avançado, como site de imobiliária, CRM, né? Catálogo, enfim, site de pousadas é bem completão, tá? Links na descrição. Então, vamos lá. Começando pelo passo um. Como que vai funcionar? Pra gente ter um site online, a gente precisa ter domínio e hospedagem. Você fala pro Rafa, não sei o que é domínio, não sei o que é hospedagem, sou um completo iniciante. Você pode me explicar como que é, como que funciona pra eu entender? Sim, essa aula vai ser toda passo a passo, tá? O domínio, galera, basicamente é o nome do seu site. Então, toda vez que você vai digitar no seu navegador aí o nome de domínio, pra você conseguir acessar, isso que a gente chama de domínio, né? O nome do site. Então, por exemplo, salaninja.com, jetninjapro.com, que é o nome do meu treinamento, né? youtube.com, enfim. Seja .com ou .com.br, esse domínio precisa estar registrado pra que você consiga utilizar. Basicamente, o domínio é o nome do site. Só que aí você fala, pô, Rafa, só com o domínio eu consigo criar o meu site? Não. Por quê? Porque o domínio é literalmente só o nome, tá? Só o nome. Pra que você consiga ver os arquivos, né? E conseguir armazenar os arquivos dentro do site, é necessário também uma hospedagem. Através dela a gente vai armazenar os textos, imagens, botões, vídeos e todos os arquivos que você tá conseguindo enxergar aqui, ó. Tudo isso aqui faz parte da hospedagem. E isso aqui seria o domínio. Ou seja, são necessários os dois pra ter um site online, né? Um site de classificados, enfim. Você fala, pô, Rafa, entendi. Quanto que custa? Como funciona? Como que eu registro meu nome de domínio, né? Registro a hospedagem, faça essas contratações. Vamos lá. O domínio, galera, ele custa em torno de R$50,00 por ano. Então, você paga uma vez por ano, né? Ou .com ou .com.br E todo ano aí você vai renovando pra conseguir utilizar esse domínio. Seja pra você ou pro seu cliente, ok? Já a hospedagem, uma boa hospedagem aí pra você conseguir já colocar o seu site no ar ou o site do seu cliente, né? Uma hospedagem básica mais boa, de qualidade, você vai pagar em torno de R$20,00 por mês. Então, hospedagem é anual, hospedagem é mensal e domínio é anual, tá? Só que aí, nesse vídeo, eu vou te mostrar como você vai conseguir o seu domínio grátis. A única coisa que você vai precisar contratar vai ser a hospedagem e a gente tem um cupom de desconto bem bacana. Também já vou te mostrar agora qual a empresa que eu indico que você contrate os dois, tá? Então, você vai conseguir contratar o domínio ganhando ele gratuitamente e também a hospedagem com desconto. E a hospedagem que eu indico pra vocês é a Rochinger. Eu vou deixar o link com desconto na descrição pra você cair direto nessa página, beleza? Assumando pelo link na descrição, você ajuda, obviamente, aqui o nosso canal e também você garante que você vai pagar o menor preço possível caindo diretamente nessa página aqui, onde eu vou te apresentar os planos. Alguns benefícios de você contratar pelo nosso link na Rochinger, né? Mais uma vez que eu falei, você vai ganhar o cupom de desconto. Aqui você ganha o domínio grátis, que vai ser o nome do seu site. Então, já te ajuda bastante. Tem suporte aí 24 horas. E também você ganha gratuitamente o SSL do site, que é esse cadeado de segurança. Além de você conseguir registrar o seu nome de e-mail gratuitamente. Então, por exemplo, contato.salaninja.com Você vai conseguir criar o e-mail profissional da sua marca ou a marca do seu cliente, tá? Então, eu vou lá pra você explicar. É, eu vou te explicar passo a passo como vai funcionar. Assessando pelo link na descrição, você desce aqui um pouquinho, ele vai te mostrar três planos, né? O plano single, ele é pra um único site, só que ele não acompanha o domínio grátis. Então, eu não recomendo muito ele. Na minha opinião, o maior custo-benefício é a hospedagem premium. Por quê? Porque, né? Olha só. Aqui eu consigo colocar até 100 sites. Aqui somente um, né? A gente tem 100 GB de armazenamento, SSL gratuito e também ganha o domínio grátis. Então, na minha opinião, esse é o maior custo-benefício. Além disso, conforme eu expliquei pra vocês, também consegue criar e-mails gratuitos, né? Então, é uma baita de uma vantagem. É um pacotão bem bacana pra você contratar. Inclusive, a gente tem a hospedagem business, porém, eu não recomendo muito, porque ela, basicamente, você vai ter mais espaço de armazenamento. Porém, 100 GB, no site inicial, já tá de bom tamanho, tá? Então, você vai selecionar aqui a hospedagem premium, clica aqui em adicionar ao carrinho. Perfeito, galera. Carregou aqui pra gente. É que eu vou te explicar, tá? Ele vai mostrar aqui o seu plano, né? Que você vai ganhar, enfim, assim por diante. E aqui ele pede pra você escolher um período. Obviamente, quanto maior o período que você decidir contratar, mais desconto você ganha. Então, por exemplo, você pegar aqui o 48 meses, você ganha 3 meses gratuitos e vai sair aqui R$12,99 por mês a hospedagem. Se você pegar um único mês, que eu não recomendo, e já vou te explicar o porquê, olha só o valor. Sai quase aí duas vezes e meia mais caro do que você pegando o plano anual. A desvantagem desse plano aqui de um mês, porque nele você não ganha domínio grátis e somente alguns meses desse, você já garante o plano anual, que você tem um baita de um desconto e também tem um domínio gratuito. Então, pra todo mundo que me pergunta, o melhor custo-benefício é você pegar aqui no mínimo 12 meses. Caso você queira pegar um plano maior, né? Ah, eu quero mais. Mais período você pode selecionar, tá? Mas pra começar, seleciona aqui o 12 meses. Selecionei. Nesse plano aqui, a gente ganha um ano de domínio grátis. O que você vai fazer? Vai criar sua conta ou fazer login com o Facebook ou o Google. Feito isso, descendo, você vai vir aqui, ó. Tem um cupom de desconto? Sim, a gente tem um cupom de desconto oficial aqui do canal. Você vai clicar e digita aqui Sala Ninja. Olha só o valor que tá. Eu vou cá aplicar, ele vai dar um desconto bem bacana aqui pra gente, tá? Perfeito. Aplicou o desconto? Aqui a gente tem algumas opções. Você pode pagar via cartão de crédito, via Pix, boleto, PayPal, enfim. O que eu recomendo? Uma forma de pagamento que te aprove na hora pra você continuar com essa aula aqui. Então, ou cartão de crédito ou Pix. Você vai selecionar, clica em enviar pagamento seguro e eu vou te explicar os próximos passos, beleza? Perfeito. Contratou o domínio na hospedagem, você vai ter que fazer a configuração inicial. Primeira coisa que eu recomendo é que você já faça o resgate do domínio, né? Seja .com ou .com.br. Clicando aqui você vai conseguir registrar o seu nome de domínio. Obviamente o domínio tem que estar disponível, ninguém tenha registrado ele antes, tá? Mas aí você pega o nome da sua marca, o nome da marca do seu cliente, né? Ver qual que está disponível. Recomendo você utilizar .com ou .com.br. Você vai clicar aqui em resgatar o domínio. Depois você vê que na sua hospedagem, olha só, hospedagem premium, né? Clica em configurar. Ele vem pra essa tela, você dá um próximo aqui. Essa parte vai perguntar se você quer fazer migração de um site ou criar um site novo. Seleciona essa opção, criar um site novo. A gente vai criar do zero. Ele pergunta se você quer instalar WordPress, quer instalar construtor. Não precisa mexer em nada agora. Depois eu vou te mostrar como você instala WordPress. Você clica nesse botão, pular, começarei do zero. Aqui ele pergunta o nome do site. Você vai escolher, obviamente, o domínio que você registrou. Clica em selecionar. Perfeito. Aqui, é só clicar em finalizar configuração, verifica se está na região mais próxima à sua. Se estiver no Brasil, deixa a Maraca do Sul. Se estiver em outro país, você seleciona o servidor mais próximo para que o seu site abra de uma maneira mais rápida. Ok? Basicamente é isso. E aí, com a sua hospedagem já configurada, a gente vai para os próximos passos. Então, vamos analisar aqui. Domínio, ok. Hospedagem também. Então, passo 1 concluído com sucesso. Vamos agora ao passo 2, onde a gente vai instalar WordPress, acessar, fazer algumas configurações gerais e já instalar o tema que a gente vai utilizar e também os plugins para montar aqui todo o nosso sistema de classificados. Como que faz para instalar WordPress? Aqui, no seu painel da Rochinger, você vai vir aqui na sua hospedagem. Então, não é para selecionar domínio, nem nada do tipo. Seleciona aqui hospedagem. Clica em gerenciar. Perfeito. Nesse painel aqui, o que você consegue fazer, galera? Você consegue criar novos subdomínios. Subdomínio é o nome que vem anterior ao seu domínio principal. Então, por exemplo, se o nobiniessalinja.com, você pode criar um subdomínio para instalar um WordPress nele. Por exemplo, loja.salalindja.com, blog.salalindja.com, enfim. Como que eu queria subdomínio? Vem aqui, subdomínios, e você pode criar. Nessa aula não é obrigatório. Caso você queira criar, você pode utilizar. Por exemplo, várias aulas aqui do canal, eu fui criando subdomínios para ir criando as aulas aí para vocês, tá? Outra coisa que você pode fazer, vir aqui na parte de e-mails, contas de e-mail, você pode criar um e-mail profissional com o domínio que você registrou. Você pode mexer aqui nos arquivos do site, caso você tenha esse conhecimento, mas para poder instalar o WordPress é bem simples. Você vai clicar aqui em site, clica aqui em autoinstalador, e a instalação é bem fácil, tá? Você vai selecionar aqui o WordPress, clica aqui em selecionar. Aqui você vai colocar o título do site, então, por exemplo, classificados ninguém. Aqui o e-mail do administrador, aí você pode ter criado o seu e-mail profissional, então coloca o e-mail do gmail mesmo que você tem aí, por exemplo. Porque caso você perder esse usuário, ou sem, que a gente vai colocar agora, com esse e-mail aqui, você consegue recuperar, tá? Aqui o nome do usuário, que vai administrar o site, vou colocar aqui Rafael, e que você digita uma assininha aí da sua escolha. Feito isso, clique aqui em avançado, e aqui você vai selecionar o seu domínio. Para essa aula, eu já criei um subdomínio chamado classificados, então eu vou selecionar. No seu caso, você pode colocar direto no domínio principal também, sem problemas, tá? Feito isso, clica aqui em próximo, ele vai perguntar a versão, pode deixar aqui na versão recomendada, não precisa mexer, e também o idioma, já recomendo você clicar aqui em cima, e procurar o idioma que faça mais sentido para você. No meu caso, vou selecionar português do Brasil. Clica em instalar, e agora é só aguardar que ele vai estar aqui, o WordPress para a gente é bem rápido, tá? Pronto, ele veio para essa tela, e aqui eu vou te explicar algumas coisas bem bacanas, tá? HTTPS, S de Security, que é esse cadeado aqui de segurança, você pode deixar marcado, Light Speed Cache, que é um plugin de cache para deixar o site mais rápido, tá vendo? No momento a gente nem criou o site ainda, então não faz sentido otimizar para deixar ele mais rápido, então eu costumo desmarcar isso daqui, e quando você finalizar o seu site, você pode voltar aqui e marcar essa opção, tá? Certificado SSL, ele já instalou aqui gratuitamente para a gente, que é esse cadeado de segurança, isso aqui é para forçar basicamente esse cadeado de segurança, tá? Então eu posso instalar aqui o WordPress, caso eu queira, não precisa mexer, e agora a gente vai precisar acessar o nosso WordPress para criar o nosso site. Tem duas formas de você conseguir acessar, vindo aqui, tá vendo aí a gente tá a site? Você clica nesse botão, ele já vai te redirecionar para o seu WordPress logado, ou então uma segunda maneira, que é bem simples também, é você digitar o nome de domínio, você registrou, né? O nome do seu domínio que você registrou, seja .com ou .com.br, e aí no final você vai colocar essa informação, wp-admin, dessa forma, tá? Então digita o nome do seu navegador aí no seu, digita o nome do seu domínio no seu navegador, e coloca essa informação, barra wp-admin, isso vai te redirecionar para a tela de login do WordPress, você vai colocar o seu usuário, e senha que você acabou de colocar aqui para poder instalar. Ou então mais uma vez, vem aqui e clica nesse botão, que é a maneira ainda mais simplificada, beleza? Aqui é o nosso painel administrativo do WordPress, então eu vou te apresentar ele, vou te mostrar algumas configurações iniciais, para a gente poder aplicar, e logo na sequência aqui a gente vai instalar o nosso tema, e os plugins, ok? Aqui eu vou fechar. Perfeito. O WordPress, ele vem com essas notificações, né? Eu gosto de tirar, para deixar aqui o nosso painel mais clean, mais limpo. Rafa, como que retira? Bem simples. Vou vir aqui, retiro essa, posso vir aqui em opções de tela, e também retirar essas informações, tá? Outra coisa bacana, de você entender aqui do WordPress, que basicamente ele tem esse menu lateral, e você seleciona uma opção, e do lado direito vai te mostrar essa opção que você selecionou. É basicamente dessa forma que a gente mexe aqui no WordPress. Então, eu cliquei em posts, mostra todos os posts que eu tenho. Tá vendo esse post aqui, Olá Mundo? Ele vem para o padrão WordPress. O que eu posso fazer? Como eu não vou utilizar, eu vou excluir esse post. Então, eu clico aqui em lixeira, venho em lixo, e venho em excluir permanentemente. Vou fazer a mesma coisa que em páginas. Clico em páginas, olha só. Do lado direito, mostra todas as páginas que eu tenho. Vou selecionar, mover para a lixeira, dou um aplicar. Venho aqui em lixo, e vou fazer a mesma coisa, tá? Seleciono, e escolhi permanentemente. Beleza? Continuando, a gente pode fazer a mesma coisa com os plugins. Se eu venho aqui em plugins, plugins instalados, vejo que já vem alguns plugins por padrão aqui no nosso WordPress. Porém, esses plugins que vem aqui, eu não vou utilizar. Caso você não saiba o que é um plugin, plugin é basicamente como se fosse um aplicativo de celular, só que por WordPress. Ele acrescenta funções no nosso WordPress para a gente conseguir criar o que a gente quiser. Seja um site, uma loja virtual, inclusive site de classificados. Daqui a pouco a gente vai instalar aqui plugin para criar página, plugin para criar o sistema de afiliados, e assim por diante. Primeiramente, eu vou selecionar, vim aqui em desativar e dou um aplicar, seleciono novamente, excluir e dou um aplicar. Perfeito. Ok. Vindo aqui na parte de configurações, geral, é que você consegue colocar uma descrição no seu site. Então, por exemplo, as melhores lojas da Paulista reunidas aqui. Aqui você coloca uma brava descrição, aqui o título do site, que pode ser o nome da sua marca, ou o nome da marca do seu cliente. E-mail, caso você queira alterar, você consegue alterar por aqui. fuso horário, eu costumo utilizar a São Paulo, mas depende da região que você está, a gente vai a outro país, você pode colocar o seu fuso horário aí, para você trabalhar direitinho. Vou vim aqui em salvar alterações. Outra coisa super importante é vim aqui também em links permanentes e sempre colocar o nome do post. Rafa, por quê? Porque se você selecionar algum outro, pode ser que venha link com numeração, com data, a gente não quer nada disso, tá? Fica horrível o link dessa maneira. A gente utiliza sempre o nome do post, porque é melhor, tá? Desce até o final e clica nesse botão aqui, salvar alterações. Ok. Então, instalamos o nosso WordPress, te mostrei como faz para testar, mostrei aqui as configurações gerais. Vamos agora já instalar o nosso tema e plugins. E feito isso, a gente vai pular para o passo 3. Então, vamos lá. Qual tema eu vou utilizar? O tema Hello. Por quê? Porque ele não tem nenhuma configuração, o tema é super leve. Aí você fala, pô, Rafa, mas o tema não tem nenhuma configuração, por que a gente vai utilizar ele? Não faz sentido pegar um tema mais completo? Não. Porque um tema mais completo também é mais pesado. E em todas as páginas, a gente vai criar com um elemento. Logo, não faz sentido ter um tema aqui com várias coisas, tá? Super pesado, com várias configurações. O Hello é perfeito para a gente. Vindo aqui no nosso painel administrativo do WordPress, para instalar um tema, você vem aqui nessa aba chamada aparência. Vem aqui em temas. Por padrão, o WordPress vem com esses três temas aqui instalados. Eu vou instalar o Hello e depois eu vou excluir esses três. porque se a gente não vai utilizar, não faz sentido manter. Vem aqui em temas, adicionar novo. Aqui está o Hello Elementor. Clico em instalar. Depois eu vou clicar em ativar. Perfeito. Cliquei aqui em ativar. Ele vai ativar para mim. Primeiramente, esses outros três temas. Vamos excluir? É só clicar em cima. Clica nesse botão aqui, inferior direito, e excluir, e dá um OK. Aí você faz a mesma coisa com os outros dois. Seleciona. E esse terceiro também. Seleciona ele, excluir, OK. Pronto. Como a gente instalou o Hello, que é da própria Elementor, ele já mostra essa notificação para a gente instalar o plugin do Elementor também. Eu costumo fechar isso aqui. Fechar, fechar. E agora vamos instalar os plugins indo por aqui. Plugins, adicionar novo. Quais são os plugins que a gente vai utilizar para criar esse sistema? Vamos lá. Eu vou explicar cada um dos plugins, e vou explicar o porquê de cada um, e já te mostro como faz para instalar. Vamos utilizar o Elementor gratuito, que é o próprio Elementor em si, para criar as páginas e tal, em todo o sistema do Elementor. Também vamos utilizar o Elementor Pro. Rafa, por quê? É através dele, vai para a gente criar o cabeçalho, rodapé, página de categorias, categoria de loja, barbearia, restaurantes, enfim. E também a página de single post, que é quando eu clicar em uma página de um restaurante, eu conseguir personalizar ela com o Elementor e conseguir abrir ela tranquilamente, tá? Caso você não tenha o Elementor Pro, nem o Jet Engine, que é um plugin pago também, que fica no pacote da CocoBlock, eu vou deixar os links na descrição, na nossa loja virtual, você compra os plugins pagando em reais, licença oficial, beleza? E ainda assim, você ajuda o nosso canal a gravar mais vídeos como esse, de forma gratuita para você, ok? O Jet Engine vai ser responsável para criar o nosso sistema de cadastro, o nosso sistema aqui, onde a gente vai colocar os classificados, ok? Então, o Elementor vai ser para o design as páginas e o Jet Engine para criar esse sisteminha aqui de cadastro. E a partir dessa aula aqui, essa loja que eu vou te mostrar, outro sistema de cadastro você vai conseguir desenvolver também, tá? Então, vamos vir aqui, dito aqui Elementor, fica aqui em instalar agora, você vê que é um plugin aqui bem utilizado, mais de 5 milhões de instalações ativas, é o consultor de páginas para o WordPress mais utilizado do mundo, tá? Ficou instalar, depois você vai cair ativar, e aí vai vir para uma tela aqui, que pede para você se registrar, enfim, não precisa, tá? Captura de leads aqui, não precisa, pode clicar aqui no X, ó, o botão superior direito, beleza? Ele também vem com essa notificação, posso vir aqui, opções de tela, igual fiz com o outro, e removo. Já o Elementor Pro e o Jet Engine, você tem que vir aqui adicionar novo, e você vai ficar aqui em enviar plugin, ou se comprar na nossa loja, a gente mesmo já faz a ativação aqui para você conseguir utilizar, beleza? Então, já vou fazer a instalação aqui dos plugins, e já volto para a gente continuar. Então, já está aqui os três plugins, né? Elementor Free, Elementor Pro, e o Jet Engine, somente esses três plugins aqui, a gente vai conseguir montar toda a nossa estrutura, tá? O que a gente vai precisar fazer aqui, galera? Vamos ativar aqui o nosso Elementor Container, que é a nova forma de trabalhar no Elementor, tá? Você vem aqui em Elementor, configurações, vem aqui na abinha de recursos, e aí você vai habilitar, então, caso tenha se perdido, Elementor, configurações e recursos, tá? Seleciona aqui Elementor Container, ok. Por enquanto, a gente vai mexer só nesse mesmo, desce até o final, salvar alterações. É a nova maneira de trabalhar no Elementor, tá? É bem tranquilo, bem fácil também, você vai aprender tudo do zero. Ele mostra que você quer instalar a edição de desenvolvedor, não recomendo para a site que vai ficar no ar, tá? Somente para a site de teste, mesmo, enfim, porque pode dar uma quebrada no site. Perfeito. Passo 2, concluído o concesso. Então, passo 1, a gente contratou domínio da hospedagem, né? Passo 2, salário de pré, tal, e plugins, e tema. Agora, no passo 3, a gente vai fazer toda a lógica e estrutura do site. A gente vai criar o sistema e vai cadastrar as lojas. E depois, no quarto e último passo, a gente vai mexer no design. Então, para construir o sistema no Jet Engine, é bem tranquilinho, bem simples. eu vou te mostrar aqui todo o passo a passo. A gente vai precisar de um custom post type, que a gente chama de CPT, né? toda vez que eu falo CPT, eu tô falando custom post type. A gente vai precisar de custom fields e vai precisar de uma taxonomia. Basicamente, a partir dessa base, a gente vai conseguir fazer o cadastro das lojas. E depois, a gente vai pegar isso, vai estar no site, Mexer no design, enfim. Então, vamos começar a criar isso aqui, para vocês entenderem como funciona. O CPT que eu vou criar vai ser CPT de lojas, porque a gente vai cadastrar lojas, mas, ah, vou cadastrar produtos, Rafa, dando um exemplo aqui, ah, quero adaptar para produtos. Poderia criar para produtos. Ah, não, vou adaptar isso aqui para imobiliário. Inclusive, a gente tem vídeo de imobiliário no curso completo, também a gente tem vídeo, né? Mas, você consegue adaptar também. Enfim, o nome do CPT, você pode dar o nome que você quiser para cadastrar o que você quiser, tá? Então, vem aqui em Jet Engine, vem aqui em Post Type, olha só, Post Type, né? Que é o CPT. Vou chamar aqui, ó, ADD New, né? Então, Jet Engine, Post Type, ADD New, e vou instar aqui Lojas. Opa! Lojas, bem bonitinho. Se eu clicar aqui fora, ele já apreende que é Slug automaticamente para mim, tá? Clicando aqui Advanced Settings, a gente vai conseguir personalizar algumas informações. Você pode personalizar aqui, né? Em Labels, né? Ah, V-Item, quero traduzir e renomear, você pode mexer, eu não costumo mexer nisso. E aqui na parte Advanced Settings, ou seja, configurações avançadas, eu consigo alterar o ícone. Tá vendo esses íconezinhos que estão aparecendo aqui, ó? Posts é um CPT, mídia é um CPT, páginas é um CPT, e aí, não tem CPT de produtos, de loja aqui, eu vou, a gente tá querendo agora, ó, que é o nosso CPT de lojas. E aí, esse íconezinho que aparece aqui, eu consigo alterar. Se eu clicar aqui em cima e pesquisar por Store, que é a loja, né? Seleciono, depois quando eu adicionar esse post-itap, vai aparecer aqui o nosso CPT que a gente tá criando com esse íconezinho. E você pode selecionar algum outro caso você queira, tá? Já quero te apresentar também os Custom Fields, que vão ser responsáveis pra gente conseguir cadastrar o que a gente quiser aqui, dentro desse sistema. No nosso caso, a gente tá criando um CPT de lojas pra gente cadastrar essas lojas. Eu poderia adaptar e criar um CPT de imobiliária pra criar um site de imobiliária. E aqui eu colocaria Custom Fields relacionados à imobiliária. Ah, não, quero fazer de veículos. Consigo também. Ah, não, quero fazer pra delivery. Consigo também. Enfim, inclusive, se tiver alguma sugestão de vídeo aqui pro canal, galera, comenta aí embaixo sua sugestão é bem-vinda aqui pra gente, tá? Estamos sempre pegando sugestões de vocês e gravando novos vídeos, novos vídeos, enfim. Ok? Então, vamos trabalhar esses Custom Fields que são campos personalizados, né? Então, título já seria aqui igual ao nome, posso manter. Editor seria igual à descrição, eu posso manter. Foto, eu posso clicar aqui, tá vendo aqui, suporte? Eu clico. Veja que eu tenho aqui thumbnail, que é imagem de destaque. Eu posso utilizar esse campo. Esse é um campo padrão do WordPress. Eu consigo puxar ele por aqui. então, eu vou selecionar thumbnail. Posso ter também um campo chamado breve descrição. Se eu vim aqui, o próprio WordPress também tem esse campo. Se eu clicar, o nome desse campo nesse campo aqui se chama Except, que significa breve descrição ou texto curto, enfim. Vou selecionar ele também. Só que veja que eu vou ter mais campos. Eu vou ter campos de galeria de fotos, WhatsApp, e-mail, endereço, enfim. E esses campos eu não tenho aqui por padrão no WordPress e eu preciso criar ele. Então, já tem aqui quatro campos que eu vou utilizar. O restante dos campos eu vou utilizar essa função aqui chamada MetaField. Está vendo? Eu clico e vou criar, por exemplo, galeria de fotos. Perfeito. Aqui no final, eu costumo, para ajudar a identificar, você pode colocar um ifen ou um underline. O que significa isso? Aqui eu estou garantindo que se tiver algum outro CPT que tenha o consultor-fíde chamado galeria de fotos, não vai ficar repetido. está colocando esse underline, eu ajudo a ter esse ID único aqui no meu site. Por que, Rafa, fazer isso, caso você não seja iniciante, não tenha feito nosso curso de Artin Ninja Pro? Eu explico com mais detalhes, mas basicamente, se tiver dois campos iguais, vai dar conflito. Beleza? Esse campo é um campo de texto? Não, é um campo de galeria de fotos. Logo, field type, eu vou clicar e vou colocar aqui ó, Eu tenho mídia, só que mídia para cadastrar somente uma imagem, por exemplo. E gallery são várias imagens. No meu caso, aqui eu quero várias imagens. Seleciono. New metafield e vamos continuar. O próximo vai ser WhatsApp. Então, vou digitar aqui ó, WhatsApp. Coloco o underline no início, conforme eu expliquei para vocês. WhatsApp, eu vou deixar como texto mesmo, para a gente conseguir digitar o numeral. New metafield. O próximo campo que a gente vai ter vai ser email. Então, vou estar aqui email. Se eu der só um tab, eu vou clicar fora e já preenche aqui o ID automaticamente. Só vou calcular aqui no início. Email, vou deixar texto também, tá? New metafield. E veja só o que eu consigo fazer. Eu consigo criar o que eu quiser aqui, porque qualquer campo que eu queira poder cadastrar depois, eu só vou criando. Poder colocar aqui, ah, metragem para imobiliária, preço, né, localização, enfim. Enderesse, vou manter aqui texto também. New metafield. E aí, caso você esteja com dificuldade, vai pausando, vai vendo os campos que eu estou criando e vai criando junto comigo, tá? A melhor maneira de você aprender de você aprender é fazendo junto comigo aqui para você ir entendendo como que funciona a lógica. Aqui, vou criar o campo de destaques. Esse campo vai ser um campo diferente também. Eu vou selecionar ele como repeater. Por quê? Porque eu posso ter vários destaques para cada loja. E é para que o usuário, o cliente, consiga cadastrar isso várias vezes, é interessante a gente ter esse campo de destaques com a função repeater, que vai repetir. vende camisa, vende calça, vende não sei o quê. E aí, o repeater vai conseguir adicionar todas essas informações. E daqui a pouco vocês vão entender na prática, tá? New repeater field, aqui eu vou chamar de destaques loja e posso deixar como texto mesmo, tá? Olha só, então, destaques, repeater e aqui a label destaques loja. Somente isso. o tipo texto. Vem aqui, novo metafield e o próximo vai ser destaques, loja de destaque, ah, tá. Esse loja de destaque vai ser o seguinte, caso tenha alguma loja que eu queira colocar em destaque no meu site, eu consigo colocar também e destacar isso em qualquer área que eu quiser, tá? Esse loja de destaque, o tipo de campo dele vai ser um campo switcher. Por quê? Ora, eu vou habilitar lojas que estão em destaque e lógico que não estão em destaque eu vou deixar desabilitado e depois eu vou conseguir puxar isso e fazer um filtro. True, verdadeiro, eu mostro, false, eu não mostro. Depois vocês vão entender na prática também, tá? Ah, alguma coisa que eu não entendi, Rafa. Fica tranquilo que conforme eu vou montar um sistema aqui vocês vão entendendo o que é cada coisa. Feito isso, galera, você vai ficar nesse botão ADD Post Type e olha só, antigamente não estava aparecendo, mas agora está aparecendo aqui, lojas. Se eu vir aqui e clicar adicionar novo, eu tenho aqui, ó, o título, exatamente o nome. A gente tem aqui, ó, descrição, galeria de fotos, WhatsApp, e-mail, endereço, destaques, aqui eu vou conseguir adicionar, olha só, vários itens. Loja de destaque, consigo habilitar ou desabilitar, vindo aqui no lado direito, clicando aqui em lojas, eu tenho aqui imagem destacada, que é a minha thumbnail, e também tem um resumo, aquele campo chamado except, lembra que eu comentei com vocês? Então, aqui já tem boa parte do sistema e já conseguiria cadastrar. Porém, para facilitar aqui, a gente também conseguir ter página de categorias, a gente vai criar uma taxonomia. Taxonomia, em outras palavras, é categoria, e aí eu consigo organizar esse meu site por categorias. Aqui são os campos, né, o CPT que a gente criou, e também consigo colocar categorias. Então, a gente vai ter algumas categorias de loja, academia, barbearia, restaurante de veículos, obviamente, você consegue pegar e adaptar. Por que eu vou fazer isso? Porque, em determinada área do site, eu vou conseguir listar somente academias. Outra área do site, eu vou listar somente barbearias, e assim por diante, graças a essa função aqui, de taxonomia, tá? Beleza, Rafa, entendi. Como que eu faço para criar? Vamos voltar aqui para o nosso painel administrativo WordPress. Você vai voltar aqui no Jet Engine, só que agora, em vez de vir aqui em Push Type, você vai vir aqui em Taxonomias. Vem aqui em ADD New, o nome vai ser Categorias de loja, bem criativo, mas enfim. E aí, eu quero aplicar essa taxonomia aonde? Qual Push Type que eu quero aplicar essa taxonomia? Eu vou clicar e que eu vou selecionar lojas, porque foi o CPT que a gente tinha criado, tá vendo? Esse CPTzinho aqui, eu quero aplicar essa taxonomia nesse CPT. Outra coisa super importante, vem aqui em Advanced Settings e marca a inscrição aqui Hierárquico, tá? Isso vai permitir que a gente selecione as categorias quando a gente estiver cadastrando aqui as lojas de uma maneira mais fácil. Vou vir aqui nesse botão e adicionar a taxonomia. Perfeito. Agora, quando eu passar o mouse em cima, olha só, loja já estava aparecendo, adicionar novo também, porém, olha só que está aparecendo aqui, categoria de loja. E aí, eu consigo cadastrar essas categorias que eu vou ter. Então, eu vou ter aqui, academia, barbearia, restaurante e veículos. Então, vamos já deixar pré-cadastrado. Academia, adicionar, barbearia, adicionar, restaurante, restaurante, adicionar e o próximo veículos. Perfeito. Estão aqui as categorias. Se eu vir aqui em lojas, adicionar novo, onde que vai aparecer isso? Clicando aqui em lojas, categoria de loja, já aparece aqui, então, estou cadastrando uma academia, vou selecionar aqui academia. Ah, não, estou cadastrando uma barbearia, vou selecionar aqui barbearia e assim por diante, tá? Então, perfeito. O nosso sistema foi criado com sucesso. Lembrando que eu estou criando um sistema super, super simples, tá? Dá para a gente fazer muito mais coisas com isso daqui. No nosso treinamento Jet Ninja, eu explico do zero ao avançado, sistemas muito mais avançados que isso aqui, tá? Links na descrição. Mas, perfeito. Com o sistema criado, agora a gente só precisa cadastrar as lojas e depois de cadastrar, a gente vai trabalhar todo o design do site, Listar isso no site para que as pessoas consigam acessar e ver ali as informações da loja. Então, galera, seguinte, vamos começar aqui o cadastro. Eu já deixei separado aqui bonitinho para a gente. Deixa eu arrastar para cá. Os nomes que a gente vai ter, então, para ficar bonitinho aqui, o nome das empresas que eu vou cadastrar aqui de forma fictícia, tá? Outra coisa, a gente vai ter aqui algumas imagens que eu vou utilizar, algumas informações. Caso você queira fazer o download desse material didático, por exemplo, olha só, vai ter que a imagem que eu vou utilizar no site, vai ter que as imagens que eu vou utilizar para cadastrar as lojas. Caso você queira esse material, ele vai estar disponível gratuitamente no nosso canal do Telegram. Você acessa o link na descrição, aí você pesquisa lá o nome dessa aula que você vai encontrar o material didático de forma gratuita para vocês, tá? Então, vamos começar o cadastro? Eu vou cadastrar aqui uns dois para te mostrar e aí depois eu finalizo aqui o cadastro de todos, tá? Para cadastrar é o seguinte, você vai vir aqui no site, lojas, clica aqui em adicionar novo. Então, no seu painel administrativo do WordPress, vem no post type, no CPT que a gente criou, adicionar novo. Aqui você vai colocar o nome dessa loja, desse empreendimento. Aqui você vai digitar a descrição dele, então eu já tenho uma descrição aqui para facilitar, mas aí você vai digitar bonitinho aí caso o seu cliente, ah, estou criando para um cliente rápido. Pede aqui as descrições para as lojas para você colocar aqui tudo bonitinho, tá? Aqui a gente tem a parte de galeria de fotos, você clicando aqui em cima ele abre e aqui já tem algumas imagens de academia que eu vou arrastar para cá. Simplesmente, é só selecionar no seu computador, segura e arrasta aqui para a tela que ele vai fazer o upload. Clico aqui, pronto. Perfeito. Aqui ele pergunta o WhatsApp e aqui você vai colocar o número de WhatsApp dessa loja. Vou colocar aqui bonitinho. Aqui o e-mail, né? Então, contato arroba ginfit.com por exemplo. Aqui, o endereço, então eu vou colocar o endereço padrão para tudo, só para a gente testar. Lembrando de no endereço se coloca o CEP também. Rafa, por quê? Porque depois a gente vai puxar esse endereço de forma dinâmica lá no mapa. Aí vocês vão entender, mas aqui coloca bonitinho. Aqui os destaques, clico aqui add item e eu vou cadastrando quantos destaques eu quiser. Então, por exemplo, treinamento funcional, deixa eu adicionar outro aqui, treinadores qualificados, treinos desafiadores e assim por diante. Vou adicionar aqui alguns. Experiência única, programas especiais de treino, ambiente motivador e vou adicionar mais um. Resultados com treino intenso. Eu quero colocar ela como destaque ou não. Lembrando que a parte de destaque vai ter um bloco no site onde vai mostrar somente lojas em destaque. Vamos supor que essa loja queira colocar. E aí você coloca algumas e outras não para depois a gente puxar o filtro. Essa eu vou colocar. vamos vir aqui para a área direita. Essa loja que eu estou cadastrando aqui, esse empreendimento, esse negócio local é uma academia. Então, eu seleciono. Vem aqui em definir imagem de destaque e vou pegar, por exemplo, essa primeira imagem aqui mesmo. Clico no botão definir imagem destacada. Veja que aqui eu tenho um resumo e eu também quero utilizar esse resumo. E aí eu vou pegar aqui para ficar um padrão eu vou pegar em torno de duas linhas de cada um e vou colocar. Perfeito. Então, peguei aqui tudo certinho. Verifica se está tudo, você preencheu todas as informações. Clica em publicar, publicar. Perfeito. Se eu clicar aqui para voltar no meu painel administrativo do WordPress, você já vê que está cadastrado aqui, a Genfit. Você fica com o botão direito aqui e abriu a nova guia. Olha só, ele vai abrir aqui, está tudo desconfigurado, pode ficar tranquilo, a gente vai configurar, mas já foi cadastrado, está funcionando. Aqui é lojas, Genfit, Duplicate certinho, só que aí eu quero te mostrar mais um exemplo, como que a gente pode cadastrar e talvez até cadastrar um pouco mais rápido. Eu posso simplesmente duplicar isso daqui. Como que eu faço? Vindo aqui em plugins, adicionar novo, o nome do plugin é Duplicate, ele vai permitir eu duplicar esse post, essa loja que eu cadastrei. É esse pluginzinho aqui, basicamente ele só faz isso, mas vai ajudar a gente. Você clica em instalar e assim que ele instalar, você clica em ativar. Você vê que ele não vai nem te mostrar configuração nem nada, é um plugin bem simples mesmo. É só para fazer isso que eu mostrei para vocês. A gente vai vir aqui em lojas, clicou aqui e veja que está aparecendo o botão duplicar ou às vezes aparece Duplicate, enfim. Você clicando aqui em cima, olha só o que vai acontecer. ele duplicou para a gente. E agora aqui eu posso clicar em edição rápida para alterar o título e a Slug. Lembrando que a Slug é isso daqui. Quando você acessa, mostra aqui esse linkzinho. Então, a gente precisa alterar porque a gente alterou, selecionou uma outra empresa. Então vamos lá. Vou pegar aqui, editar Ninja Fit, copio e colo aqui na Slug, clico em atualizar e agora eu clico nesse botão aqui, editar. Então, clicou aqui, editar. Perfeito. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui eu vou alterar a descrição, então eu já tenho aqui a descrição dessa outra loja. Para poder excluir, você pode clicar aqui com o mouse, arrastar, dar um delete e agora eu vou dar o Ctrl V para colar a outra descrição que eu acabei de copiar. As imagens, eu vou deixar as mesmas, mas óbvio, cada loja é diferente, você vai trocar as imagens. Aqui é somente para facilitar e eu não ter 300 e mais aqui para ir colocando um por um, ok? Telefone também, você vai alterar. E-mail, vamos alterar aqui, Ninja Fit, endereço, obviamente você poderia vir aqui e alterar também, colocar um outro número, tá? Os destaques dessa outra academia, você pode vir aqui e alterar também. Ah, está em destaque ou não? Vamos supor que essa não esteja em destaque. Vou desmarcar essa opção. Feito isso, vem para o bloco direito, onde você tem aqui, a academia, vou trocar a imagem de destaque para não ficar repetida, vou pegar essa daqui, definir imagem e aqui o breve resumo. Então, deixa eu vir aqui, vou copiar também umas duas linhas aqui, control C, vem aqui, cola. Feito isso, clique em publicar, publicar, volta aqui, Nordpress, já temos duas lojas cadastradas. Aqui, Ninja Fit, se eu clicar, Ninja Fit, puxou aqui a descrição, já está cadastrado também. E aqui o que eu vou fazer? Vou simplesmente aqui, vindo e duplicando, 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 duplicando e cadastrar todos esses negócios aqui. Então, eu peguei nomes fictícios, caso você queira manter também, para a gente conseguir cadastrar tudo. Basicamente, é isso que eu vou fazer. Ah, barbearia. Vou até mostrar um exemplo para vocês. Duplicar. Vou fazer a mesma coisa, só que aqui a gente só vai mudar o nome, né? Edição rápida, título Slug, clique em atualizar. Clique em editar. Aqui, como é um outro nicho, vai mudar basicamente pouquinha coisa, mas eu quero mostrar para vocês também. Então, a descrição a gente vai alterar também. Segura e arrasta, para conseguir deletar. Beleza. Vou dar um Ctrl V aqui na descrição. galeria de fotos. Eu vou retirar tudo isso daqui, está nesse botãozinho aqui, o X. Vou clicar, retirar todos. Clico aqui novamente. Aqui, eu vou pegar a imagem de barbearias. Olha. Seleciono no meu computador, arrasto para cá. Lembrando, se quiser utilizar essas imagens que eu estou utilizando aqui, vai estar disponível gratuitamente no Telegram para download, tá? Aqui, eu vou colocar o nome da falha afiada. E aqui, os destaques, obviamente, vão mudar. Então, por exemplo, vou colocar aqui, corte simples, corte degradê, alisamento, barba, corte mais barba. Aqui, progressiva. E aqui, progressiva, mais forte. Perfeito. Essa eu vou colocar em destaque. E agora, o que a gente faz? Vem no lado direito, lojas. E aqui, é o seguinte, a gente estava selecionando academia. Agora, eu vou trocar para a barbearia, seleciono. Vem aqui, altero a imagem. E só altero aqui o resumo. Então, resumo cupido daqui, parece somente duas linhas mesmo. Beleza? Vamos publicar. E perfeito. E aí, eu vou fazer isso com todos, tá? Vem aqui, duplico, cadastro mais um, vem aqui, duplico, cadastro mais um. Ah, por que você vai cadastrar tantas lojas aqui? Para que a gente tenha um bom exemplo para eu conseguir listar isso no site. se eu cadastrar somente dois, por exemplo, ficaria muito ruim um exemplo para você conseguir acompanhar, né? E a gente cadastrando vários, fica com mais dados para a gente conseguir manibular e listar depois no site, fica mais interessante. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar tudo isso daqui, exatamente da forma que eu mostrei para vocês, e a gente já volta para ir para o passo 4, onde eu vou te mostrar como a gente vai pegar tudo isso que a gente criou e transformar em design. Perfeito, galera. Já cadastrei aqui todos, então, deu uma quantidade bacana, né? Que foi 4 que eu cadastrei de cada categoria. E aí, então, deixa eu fechar aqui, fechar, 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 fechar para a gente e agora, passo 4. Viu só como que é simples? Você vai seguindo todo esse passo a passo junto comigo? Então, passo 1, 2, 3, e aí eu vou te mostrando aqui tudo na tela bem tranquilinho, você consegue aprender. Agora, no passo 4, simplesmente a gente vai reunir tudo o que a gente já fez, né? vai pegar esse sistema que a gente cadastrou e vai estar no site. Vamos começar pelo cabeçalho. Só que para criar o cabeçalho e para a gente mostrar isso, a gente precisa ter um menu, né? E também precisa ter aí a página criada, pelo menos a página home. Então, vou até anotar aqui, criar página home. Perfeito. Então, vamos fazer tudo isso aqui passo a passo. Primeira coisa, aqui no seu painel administrativo do WordPress, você vai vir aqui em páginas, a gente não tem nenhuma. clica aqui em adicionar nova. Aqui você pode chamar de página home ou caso você prefira digita aqui início. Clica aqui em publicar, nesse botãozinho aqui, superior direito, publicar, novamente. Perfeito. Mais uma vez, eu clico nesse ícone aqui do WordPress, já está aqui nossa página home, e aí o WordPress não sabe qual que é a página inicial. Se eu voltar aqui, olha só. Página de arquivos, não é a página home. Ah, não entendi. Eu preciso falar, WordPress, qual que é a minha página inicial para ele conseguir compreender. Vindo aqui em configurações, leitura, minha página inicial exibe que? Posts? Não. Eu quero exibir a página home que eu acabei de criar. uma página estática, página inicial, eu seleciono aqui a minha lista de páginas, no caso aqui é a home. Salvar alterações, e agora se eu vir aqui, home, já está aparecendo a nossa página inicial, por mais que não esteja configurada, já está mostrando ok, tá? Beleza, então, criar a página home, vamos agora criar o nosso menu. Deixa eu te anotar aqui para ficar bonitinho, criar menu. Ah, como que criar menu? Vamos lá. Aqui você vai vir em aparência, clicar em menus, digita aqui menu, e clica nesse botão criar menu. Então, aparência, menus, digita aqui o nome que você quer para o seu menu, pode ser qualquer um, nesse caso eu vou chamar de menu mesmo, e clico no botão criar menu. Feito isso, o que eu já posso fazer aqui? Posso colocar minha página home nesse menu, então, clico na página home e clique em adicionar o menu. Porém, para esse menu ficar mais completo, eu quero também listar as categorias do meu site. Como que eu faço isso? Você vai vir aqui em categorias? Não! Por quê? Isso aqui é categoria de blog, a gente não está mexendo com o blog. Como que você faz para puxar as categorias que a gente criou, a taxonomia e a categoria de loja? Vindo aqui no lado superior, opções de tela, você vai ver que aparece aqui, categoria de loja. Você clicando nesse botão, ele vai começar a listar aqui para a gente. Deixa eu clicar aqui novamente para fechar, eu clico aqui e agora sim eu consigo selecionar. Posso selecionar um por um, então clicar aqui em selecionar todos e clico nesse botão aqui, adicionar ao menu. Perfeito! Então está aqui a academia, barbearia, restaurante e veículos. Caso você queira, pode criar uma página de contato, colocar no menu também, pode criar itens como submenu dessa maneira, pode reorganizar aqui caso você queira também. No meu caso, vou deixar dessa maneira mesmo, clico em salvar o menu. Perfeito! Nosso menu está criado. Agora vamos entrar na parte do cabeçalho em si e passar para as configurações gerais, ou então configurações globais e depois de fato a gente vai criar o nosso cabeçalho. Rafa, o que são configurações gerais? Você já vai entender, tá? Para criar o cabeçalho aqui no Elementor, o que você vai fazer? Vem aqui em modelos com o instrutor de tema. Lembrando que precisa ter o Elementor Pro, caso você não tenha, vou deixar o link na descrição para você conseguir adquirir a licença original, tá? Veja que aqui eu tenho cabeçalho, rodapé, post, enfim. Nosso caso, a gente quer o quê? Um cabeçalho, pelo menos de início. Então, aqui em cabeçalho, você pode clicar aqui em mais ou clicar aqui em mais, tanto faz. e ele vai te redirecionar aqui para o Elementor, tá? Nessa tela, você pode clicar aqui em X. E para criar um site no Elementor, caso você não sabe, também nessa primeira aula, cara, basicamente a gente vai pegar aqui os itens, ah, quero um título, você vai arrastar, quero um botão para pegar e vai arrastar, ah, esse botão, quero que se chama ver detalhes, por exemplo. e aqui você vai personalizando, ah, quero que o botão fique aqui em cima, né? Ah, esse texto aqui eu vou pegar e vou alterar, ah, eu quero adicionar aqui uma imagem, vai pegar e vai arrastar. Basicamente, a gente vai criar o site dessa forma, selecionando os blocos e arrastando na tela. E ele vai se integrar ao sistema do Jet Engine que a gente já desenvolveu. Mas antes de a gente começar a mexer, vamos já definir as cores, né? Definir tipografia que a gente vai utilizar, já subir a nossa logotipo para cá também, porque aí depois tudo vai ficar mais fácil. Rafa, como que eu faço isso? Veja aqui nesse menu do hambúrguer, olha só, Elementor, né? Bem aqui em cima, superior esquerdo, clicou, você vai clicar nessa configuração chamada configurações do site. E veja que aqui ele vai permitir a gente definir cores globais que a gente vai utilizar em todo o site, vai permitir a gente definir fontes globais que também vamos utilizar em todo o site e assim por diante. Vou clicar aqui em cores globais. Essa primeira cor aqui eu vou utilizar o hashtag 19, 19, 19. Aí, se você quiser utilizar a mesma paleta de cores que a minha, você pode ir só copiando esses códigos que eu vou te mostrar aqui. Caso você queira, você pode colocar suas cores também. Aí, se quiser criar paleta de cores, tal, a gente tem vídeos aqui no YouTube, tem novos treinamentos também, tá? esse texto. Eu vou clicar aqui, ó, você clica aqui dentro dessa caixinha que aí você consegue personalizar, né? Arrastar uma cor, outra, enfim. Esse eu vou colocar o hashtag FFF, que é o branco puro, tá? A cor de acento eu clico também e vai ser um laranja que eu já pré-definir, que vai ser o FF 8A 5B, beleza? Vou clicar aqui, ó, e adicionar uma nova cor. Eu vou chamar ela de degradê e ela vai fazer uma parceria com esse laranja aqui, depois vocês vão entender, tá? Eu clico aqui e essa cor vai ser um FF 3145, perfeito. Clico aqui, pontos globais. Eu vou utilizar duas tipografias, na verdade, uma tipografia com dois pesos diferentes. O Monte Serra 800 aqui e o restante Monte Serra 400. Aqui, o peso 400, texto, seleciono, Monte Serra peso 400, aqui, mesma coisa. Monte Serra peso 400. Perfeito. Clico aqui, show. Vamos continuar aqui, galera, e vir na parte de identidade do site. Aqui, eu consigo já definir meu logotipo, então, clicando aqui em cima, eu posso pegar meu logotipo do meu computador. Vou mostrar aqui para vocês. É basicamente só pegar aqui, ó, e arrastar aqui para dentro, tá? Lembrando que a logotipo também eu vou deixar aqui no material didático para vocês. Selecionar. aqui, ele pede um favicon. Rafa, eu não sei o que é favicon, você pode me explicar? Claro. Favicon basicamente é esse ícone, você pode personalizar ele também. Onde você pode pegar esse ícone? Você pode criar no Photoshop, no Figma, no Adobe XG, ou então você pode pegar ele pré-pronto e só jogar para cá. Um site que eu indico chama flaticon. esse é o site flaticon.com Se você pesquisar aqui por, sei lá, anúncio, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Gostei desse ícone, é só clicar sobre ele, aqui, PNG 512, download gratuito. E agora eu vou em aqui no site, Favicon, eu arrasto. Inclusive, esse Favicon eu vou deixar também no material didático para vocês, tá? selecionar, perfeito. Clico aqui nessa setinha novamente, então a gente já definiu cores, fontes, identidade do site, agora vamos vir na parte de layout. Clicou sobre ela, largura do conteúdo 1200 pixels. Rafa, por que 1200? Porque é o padrão que eu gosto de trabalhar, tá? Feito isso, dá uma atualizar, clica aqui no X, e para que de fato essas configurações se apliquem, eu quero que você clique nesse botão aqui e atualizar novamente. Perfeito. Agora a gente vai começar a criação aqui do cabeçalho em si. Né? Então, para criar a cabeçalho a gente precisou do menu, criar a página home, as configurações globais, e agora de fato criar o cabeçalho. Se o seu tiver em inglês, ele aparece escrito como header, tá? Mas cabeçalho e header é a mesma coisa. Beleza? inclusive o rodapé pode ser que o seu esteja em inglês, aí aparece escrito como footer, mas também significa rodapé basicamente em inglês, tá? Vamos lá. O cabeçalho que eu vou fazer. Se a gente vai clicar em mais, vai ser um cabeçalho bem simples, tá? E bem fácil de criar. vou adicionar aqui uma estrutura de linha, então a gente tem estrutura de linha e de coluna, no nosso caso eu quero de linha. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui em avançado, vou desabilitar esse pad e vou definir o pad manualmente de uns 25 pixels superior e 25 pixels inferior, tá? Vou vir aqui em estilo e vou pegar um tom de cinza para a gente colocar aqui, ó, clicando em clássico, clico aqui na cor e eu consigo definir uma cor de fundo. Obviamente eu não vou definir esse vermelho, mas só para mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui um cinza bem clarinho mesmo. Pode ser esse cinza aqui, deixa eu só alterar. Eu quero um cinza puxado um pouquinho para o azul, beleza? É o E5, E7, E9, caso você queira utilizar. Inclusive, a gente pode até clicar em mais aqui, ó, e definir como cinza claro. E aí depois eu posso utilizar esse mesmo tom de cinza em outros locais do site, tá bom? Quando a gente faz isso ele vira uma cor global, assim como a gente tinha definido aqui. Então vamos lá. Cliquei aqui no meu container. Ah, faltou em dúvida onde você está mexendo. É só olhar aqui em cima, ó, container, tá vendo? Se eu mexer aqui no título, olha só, aparece aqui título. Botão direito eu vou excluir, pois somente para mostrar para vocês. Então vamos lá. A minha logotipo. Veja que eu tenho esse widget chamado logo do site, eu seleciono ele e arrasto para cá. E aí vai puxar meu logotipo automaticamente. Ah, como eu não puxou. Lembra que a gente veio aqui nas configurações globais e colocou o logotipo lá? Por isso que ele conseguiu identificar aqui. Caso você não tenha feito isso, realmente ele não vai puxar. Aí você volta aqui e define conforme eu mostrei para vocês. Uma segunda maneira de puxar o logo é puxar o widget de imagem mesmo, arrastar para cá. Clica aqui em cima e seleciona aqui o logotipo clicando em selecionar. O que você vai fazer? Se você fizer dessa maneira pela imagem, você vai vir aqui em link, URL personalizado e aí você copia o URL do seu site e cola. Ah, por quê? Porque toda vez que ele clicar no link, ele vai para a homepage do site. Tá? Perfeito. Continuando, vamos agora adicionar o nosso menu. então, aqui ó, ele aparece o WordPress menu é esse que a gente vai utilizar. Clico ele, seguro ele, arrasto para cá. Ele veio aqui, esse aqui veio meio desconfigurado. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse sublinhado aqui, tá vendo? Que aparece aqui embaixo. Eu consigo adicionar, sei lá, emoldurado, tem vários ó. Eu particularmente não costumo trabalhar muito com esses efeitos, então eu coloco aqui nenhum. Beleza. Vou vir aqui em estilo e vou alterar aqui nossa tipografia e cores, até mesmo para ficar mais legível aqui para a gente poder trabalhar. Então, cor do texto, eu vou clicar aqui, veja que eu tenho todas as minhas cores que eu já defini na minha paleta. Vou selecionar aqui primário. Quando passar o mouse em cima, eu vou deixar o laranja, só vou clicar aqui dentro e clicar fora porque o elemento estava com um banquizinho e quando deixasse aqui, cor global definida, ele não estava mostrando na página quando passasse o mouse em cima. Então, eu só vou fazer isso, tá? Ativo a mesma coisa, eu vou selecionar o laranja, e vou definir aqui dessa forma. O que significa ativo, caso você não saiba? Se a pessoa estiver na página academia, a academia vai ficar assim, marcado. Se estiver na página de barbearia, vai ficar marcado e assim por diante. Basicamente é isso. A fonte, vou colocar a fonte secundária. Espaçamento horizontal, eu vou zerar. Espaçamento vertical, eu vou zerar também. eu costumo utilizar somente esse último aqui para espaçamento. Vou deixar aqui 25. Só que agora a gente pode ver, se eu clicar nessa setinha, tá vendo? Ela aparece bem aqui. Está feio. Está tudo desconfigurado. Um ao lado do outro, enfim. Como que a gente pode ajustar? Para ajustar isso, eu vou fazer a nível de container. Eu posso clicar aqui no meu container. Caso você não esteja vendo essa barrinha aqui, você clicando aqui em navegador, ela abre e eu consigo selecionar os itens de uma maneira mais fácil. Vou selecionar o meu container, layout. Vou colocar centralizado aqui, centro. E aqui eu vou colocar espaço entre. Bacana. Já ficou aqui mais interessante. Mas eu ainda acho que essa logotipo está meio grande, tá? Eu posso selecionar ela em estilo e talvez limitar um pouco a largura dela. Ó, deixar um pouco menor e alinhar aqui à esquerda. Pronto. Nossa cabeçalha está de uma maneira mais interessante. Porém, o que a gente precisa fazer agora? Otimizar esse cabeçalho para o mobile e o tablet. Como que eu posso fazer? Para que, como se estiver mexendo em um tablet ou essa site para o celular, se o site seja responsivo, que a gente chama, ele abre bem em todos os dispositivos. Seja o computador, seja o tablet, seja o celular. Como que a gente pode fazer, Rafa? Antes da gente mexer, vou dar uma dica bacana para vocês, tá? Você vai clicar aqui, ó, clica em salvar rascunho. Por quê? Sei lá, se faltar energia aí, você não vai perder o que você fez aqui no site, tá? Ou então acabar fechando sem querer a página. Vamos dar para o segmento. Clicou aqui em modo responsivo, clica aqui em tablet, seleciona o container, tem aqui em avançado, e aí tanto no tablet quanto no celular, eu sempre dou pad para os lados. Rafa, por quê? Por quê, galera? É... Como fica colado aqui o conteúdo, tá vendo? O logotipo está colado aqui para o lado, fica feio. Eu vou definir aqui, clicando aqui, ó, eu defino superior e inferior de 25, e para os lados 20 pixels, beleza? Inclusive, esse WordPress menu, o que eu vou fazer? Como, para não ficar esse passão em branco aqui, né, eu posso selecionar e o breakpoint dele colocar somente no celular. Breakpoint é basicamente esse ícone, esse menu hambúrguer que a gente chama. Vou definir para aparecer somente no celular, pronto. Para que aqui no tablet fica mais interessante. Feito isso, clico no ícone de celular, aqui no celular, esse W, que significa o widget, né, largura, eu costumo deixar ele em 420, beleza? Aqui é meu logotipo, talvez a gente possa ajustar um pouquinho aqui também, ó, eu vou deixar em 100%, vou vir em layout, largura, clico em personalizar, clico aqui em cima, né, porque eu não quero em pixel, eu quero em porcentagem, e eu vou mexer dessa maneira, fica mais interessante. Até mais ou menos aqui, seleciono agora o meu menu, venho em avançado, largura, personalizar, eu vou fazer da mesma forma, tá? E coloco em, até ele ficar do lado aqui, pronto. Outra coisa super importante, deixa eu minimizar aqui para vocês verem, quando eu clicar no meu menu, vejo que ele está empurrando esses itens para baixo, como que eu faço para ajeitar isso? Seleciono o meu menu, venho em conteúdo, clico aqui em largura total, então eu clico, e agora ele abre de uma maneira mais interessante. Vejo que aqui o cabeçalho está perfeito, vou clicar em publicar, adicionar condição, e aqui você mantém todo o site. O que isso significa? Esse cabeçalho vai aparecer em todo o site, tá? Verifica se está marcado o seu certinho, clica em salvar e fechar, e pronto. Se eu vir aqui agora na minha página, já está aqui o nosso cabeçalho criado perfeitamente. Agora o que eu vou fazer? Vou criar agora o nosso rodapé também, então garanto que o meu cabeçalho esteja criado, o meu rodapé, e depois a gente só vai trabalhando as páginas internas aqui desse site. Como que eu crio aqui o rodapé? Modelos, construtor de tema, vem aqui em rodapé, clique em mais. Vamos lá, galera, é criar o nosso rodapé, o footer, se eu tiver em inglês, vai estar escrito footer, mas é a mesma coisa, tá? Aqui, painel administrativo, você clica no X, perfeito. Carregou aqui para a gente, vai ser bem tranquilinho de criar, bem fácil, tá? Você clica aqui no mais, clica aqui nessa setinha, tem coluna e linha, nesse caso, a gente vai utilizar direção de coluna, é o contrário do que a gente utilizou aqui no cabeçalho. Primeira coisa, já vim aqui avançado e vou dar uma pede superior ou inferior, de 80 pixels, tá? Ok. Aqui em estilo, vou alterar a cor de fundo, então eu clico aqui em clássico, cor, seleciono e coloco a cor primária. Aqui eu vou colocar o meu menu, né? Então vamos arrastar o menu, arrastar o logotipo, né? E arrastar um texto também. Vamos começar pelo menu, que a gente já sabe como que configura. Cor de press menu, seleciona, clica e arrasta para cá. Perfeito. Vou centralizar, vou retirar o sublinhado, né? Que é essa parte que eu não quero. E as configurações eu vou aplicar a mesma que eu fiz aqui em cima. Vim aqui em estilo, cor branca, tipografia secundária, ok? Espaço horizontal, vou zerar, vertical também, e vou trabalhar espaçamento assim, igual eu tinha feito no nosso cabeçalho, tá? Hover, vou clicar aqui e ficar fora, e aqui, cor ativa, seleciono o nosso laranja, clico aqui e clico fora também. Perfeito. já está aqui o nosso menu, vou voltar e vou selecionar agora um texto, pode ser aqui, o edit de título, seleciona, arrasta para cá, centralizo, a tag HTML dele eu vou colocar como P de parágrafo, tá? é que você vai digitar, vou dar um exemplo aqui, que você pode fazer, colocar o nome da empresa, o ano, se tiver CNPJ, você coloca também o número, e aí no final você escreve assim, todos os direitos ser reservados. Vindo aqui em estilo, vamos trabalhar essas cores, colocando o branco, e aqui na tipografia com a secundária também, ok? Feito isso, venho aqui na ilícita de imagem, vou selecionar ele, vou arrastar para cá, clico aqui em cima, e vou pegar meu logotipo, só que meu logotipo na versão branca, por isso que quando a gente cria logo, eu recomendo ter duas versões, uma colorida e uma toda branca, por quê? Porque agora olha só como que ela fica aqui bacana, se eu pegasse o edit de logo, em office aqui em cima, ele não vai carregar direito, olha só como que ele vai ficar, tá vendo? Porque aqui a cor da letra é a mesma cor do fundo, ok? Acho que esses itens estão muito juntos, eu vou mexer um pouquinho no espaçamento, selecionando aqui o meu container, vim em layout, vejo que eu tenho espaço entre os elementos, e eu consigo ajustar, eu vou deixar um pouquinho maior, ó, perfeito, feito isso, clico aqui no modo responsivo, seleciono o tablet, beleza, o tablet eu vou fazer aqui a mesma coisa que eu tinha feito também no cabeçalho, eu vou selecionar aqui meu breakpoint e vou colocar somente no celular, no tablet, conforme eu já expliquei para vocês, aqui no container, vim em avançado, eu sempre gosto de dar o pad também para os lados, então eu vou desativar essa opção, lembrando aqui quando eu estou mexendo aqui, está vendo que ele tem um ícone de tablet? Logo, se eu alterar aqui no tablet, não vai mexer no meu desktop, por quê? Porque aqui eu estou falando com o tablet, por isso que ele tem esse ícone, para informar que eu posso mexer aqui tranquilamente, clico aqui no celular, colocar a largura em 420, vou selecionar aqui o meu menu, vou vir aqui na parte de estilo, está vendo essa opção, botão de alternar, é exatamente esse botãozinho aqui, eu vou trocar a cor dele para branca, para ficar mais legível aqui para a gente, voltando aqui, conteúdo, vou com a largura total, para quando a gente clicar em sobrepor assim, esse texto, eu vou selecionar ele, eu vim aqui em estilo, e vou ajustar a altura de linha, perfeito, então, a gente pode ver aqui, aqui no desktop, está perfeito, nada foi alterado, clica em publicar, adicionar condição, salvar e fechar, outra coisa, caso você queira fazer, é clicar nessa engrenagem, olha só, e veja que aqui, o nome desse rodapé, Elementor, rodapé, hashtag, com o número, eu posso fazer para ficar mais bonitinho, simplesmente vir aqui e renomear para o nome que eu quiser, nesse caso, eu vou renomear somente para rodapé, clique em atualizar, deixa eu fechar aqui, visitar meu site, vamos ver, dá um F5, pronto, já temos o nosso cabeçalho criado, o nosso rodapé também, agora a gente vai partir para o recheio do site, que é a parte que fica dentro do nosso cabeçalho, dentro do nosso rodapé, fica entre os dois, perfeito, então, aqui já está ok, vamos começar criando nosso listing personalizado, que vai ser a forma de a gente exibir os nossos anúncios, então, eu vou vir aqui em Jet Engine, listing, vou clicar aqui em ADD New, eu quero listar o que? Posts, beleza, mas qual post type que eu quero criar essa listagem personalizada? Eu quero criar essa listagem personalizada a partir do post chamado lojas, então, seleciona aqui lojas, aqui eu costumo renomear para loop, e vou deixar assim, loop lojas, é uma nomenclatura que eu gosto de utilizar, feito isso, verifica se está igual a mesmo, está tudo certinho, e clica nesse botão, create list item, perfeito, carregou aqui para a gente, você vê nessa engrenagem aqui, inferior de esquerda, listing settings, aqui o preview yield, que é a largura, eu costumo colocar aqui em 400, tá? Feito isso, o que a gente faz? Clico aqui em mais, eu vou adicionar aqui minha estrutura, vou colocar uma estrutura de coluna, beleza? Eu costumo selecionar essa estrutura, vim aqui em estilo, esse nosso container, o tipo de fundo, eu vou colocar a cor branca, não deixa default, coloca a cor branca, por quê? No site o fundo vai ser cinza, e aqui esse branco vai gerar o destaque para essa área, então, coloca a cor branca, vem aqui em avançado, e vou dar o padding aqui mais ou menos de uns 25 pixels, e quando eu dou o padding, está vendo essas pontilhadas? Ele vai aumentando ou diminuindo conforme mais ou menos os padding eu vou aplicando, então, eu vou deixar assim, clico aqui, e agora eu vou puxar os itens para cá, então, a imagem, destaque, título, a breve descrição e assim por diante. Eu vou dar uma dica aqui para vocês antes, mas, cara, para quem é aluno de Etnija Pro já sabe disso, se você não é, velho, faz o curso, galera, faz o curso para vocês aprenderem, isso aqui é só o basicão que eu estou mostrando, já vai te ajudar bastante no treinamento, você vai ter todo o passo a passo, mas a gente pode trabalhar com os itens padrão do Elementor, se você não sabe, os itens padrão do Elementor são basicamente esses daqui, layout, básico, pro, geral e site, tá? E está vendo que aparece esses outros aqui chamados listing elements, são os itens do Jet Engine. Rafa, dá para trabalhar com os dois? Não entendi, vou te mostrar. Vindo aqui em básico, por exemplo, vou pegar o itens chamado imagem, clico, seleciono e arrasto para cá. Se eu clicar aqui em tag dinâmica, está vendo? Eu clico aqui em imagem de destaque, olha só, ele vai puxar alguma imagem para mim de um daqueles posts que a gente criou. Porém, se eu vier aqui, listing elements e selecionar esse widget chamado dynamic image, arrastar para cá, ele também vai puxar a imagem, então, eu consigo trabalhar com essas duas vertentes, ou utilizando o widget do Elementor, ou o widget do Cocoblock, ou os dois, tá? Aí vai depender da área que você quer mexer. Então, nesse caso aqui, vou pegar esse daqui mesmo do Cocoblock, para você se habituar um pouquinho mais com os widgets deles, tá? O que eu vou fazer? Lazy Load, eu vou desmarcar essa opção, e aqui eu vou marcar essa opção chamada link imagem. O que significa? Eu vou adicionar um link nessa imagem, esse link vai ser para quando a pessoa clicar na imagem, ela ir parar na página desse restaurante aqui, por exemplo, tá? Também a gente vai colocar o link no botão, mas tendo o link tanto na imagem quanto no botão, a gente facilita para o usuário clicar e conseguir ver mais detalhes. Vindo aqui em estilo Border Rails, arredondamento da borda do K5, inclusive essa caixa aqui também, esse container, vou vir aqui em estilo Border, arredondamento de 5 também, tá? Perfeito. Vamos agora adicionar um título. Título, eu posso pegar aqui o widget do próprio JetEngine, o widget chamado Dynamic Field, vou arrastar ele para cá. Aqui a opção, vou deixar title mesmo, vou vir aqui em estilo, vou alterar a cor, alterar a tipografia, talvez aumentar um pouquinho mais a tipografia para uns 24 pixels aqui no máximo, tá? Já está bacana. O próximo widget que eu vou puxar também vai ser o Dynamic Field, esse Dynamic Field ele é bom porque com ele a gente consegue puxar muita coisa, então a gente puxa aqui o título e também com ele eu consigo puxar a breve descrição que é aquele campo chamado Except que eu expliquei para vocês lá atrás, lembra? Eu vou clicar, olha só, pronto, a gente conseguiu puxar esse campo aqui. Se eu vir em estilo, eu vou alterar a cor para a secundária para ficar um cinza um pouco mais claro, tipografia eu vou colocar secundária também e talvez deixar aqui em 14 pixels para deixar um pouquinho menor, tá? Caso você queira ajustar a altura de linha você pode aumentar um pouquinho a altura eu sempre trabalho com o EM, tá? Vou puxar agora o Elite pode ser o Dynamic Field também só que agora em vez de puxar por aqui eu venho aqui em Source venho aqui em Metadata e aqui eu consigo puxar aqueles campos que a gente criou então por exemplo campo de endereço seleciono aqui endereço ele aparece para a gente só que aí em vez de só aparecer esse campo imagina que a gente conseguisse colocar um ícone que representasse endereço ficaria melhor, certo? é possível vindo aqui em Feed Field Icon eu clico e aqui eu pesquiso por Location ou Map tem que pesquisar em inglês isso aqui Map ele aparece ou então Location ele aparece também seleciona aqui o que eu inseri perfeito vim aqui em Estilo Field eu vou deixar o secundário tipografia secundária também tamanho da fonte 14 pixels e o meu ícone o meu icon eu seleciono ele e coloco o tamanho dele na verdade a cor dele em laranja show? o que eu posso fazer? botão direito eu duplico porque já puxa as configurações desse aqui deixa eu ver se ele vai deixar duplicar deu um bugzinho aqui calma aí botão direito eu vou escolher porque eu vou usar somente dois seleciono esse segundo eu vou fazer a mesma coisa só que eu vou puxar o campo de Whatsapp seleciono clico aqui e digito Whatsapp clique em inserir perfeito olha só como que é bem simples a gente montar a nossa listagem cara, é que você pode montar pra imobiliária você pode montar pra carro você pode montar pra o que você quiser ah, vou fazer um cardápio de um restaurante inclusive se você quiser um vídeo sobre cardápio de restaurante comentei o que eu faço pra vocês mas a gente pode montar colocar mais fósseis pode colocar uma galeria aqui enfim a gente tem toda essa liberdade sabendo trabalhar com o Elementor em conjunto com o Jet Engine tá? agora eu vou adicionar um botão também pra botão eu posso utilizar o Dynamic Link e aí eu personalizo ele deixando aqui o Source em Permalink só que esse list de botão eu prefiro trabalhar esse daqui do próprio Elementor selecionar aqui o botão vindo aqui e aqui eu vou colocar ver detalhes só que aí quando ele quer esse botão vai pra onde Rafa? pra lugar nenhum por quê? porque a gente não colocou nenhum link só que não faz sentido copiar o link e colocar por quê? porque esse cardzinho que a gente tá criando vai se aplicar pra tudo logo a gente tem que puxar ele de forma dinâmica tá? como que faz? clica aqui em Tag Dinâmica e seleciona a opção URL do post ou seja quando eu clicar nesse botão ele vai pra esse post aqui específico ok? você vai vir aqui agora em Estilo o tipo de fundo desse botão você vai falar em Degrader eu vou selecionar aqui minha segunda cor o Degrader o primeiro laranja mesmo agora é só a gente ajustar um pouquinho o ângulo eu vou colocar aqui da direita pra esquerda posso deixar a cor do texto branca só pra garantir e meu Pad eu vou selecionar e vou colocar o Pad manualmente dando ele superior e na direita e na esquerda também só que aí perceba que esse cardzinho os itens um é está muito espaçado entre um e outro eu vou selecionar novamente meu container vim em layout e lembra daquela opção que eu mostrei pra vocês espaço entre os elementos eu vou personalizar pra que fique de uma maneira mais interessante tá um pouquinho assim esse aqui eu vou dar uma mais de um pouquinho negativa pra cima e pra baixo deixa eu ver como que tá acho que esse card na minha opinião já ficou perfeito vou clicar aqui em atualizar e show esse é o nosso listing personalizado que a gente consegue aqui utilizar agora em todo o site seja pra listar o listing em forma de grid ai 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 deixa eu aqui ó listing listing personalizado seja pra colocar em forma de grid ou em forma de slider eu vou te mostrar as duas opções tá com o único listing a gente consegue trabalhar várias áreas do site em várias páginas e também trabalhar de duas maneiras diferentes via grid ou slide e eu vou mostrar as duas pra vocês agora que a gente já tá com o nosso listing personalizado criado vamos agora começar a criação do design da nossa página home então vamos criar nossa página home volta aqui no seu painel administrativo do wordpress vem aqui em páginas seleciona aqui a nossa página home clica sobre ela e cliquei a gente tá com o elementor tá perfeito veja que tá aparecendo esse título aqui eu não quero como que eu faço pra remover eu vou ficar nessa engrenagem eu vou ficar aqui esconder título e o leacho da página eu também costumo colocar elementor ou argola total tá ok caso não tenha visto aqui ó configurações né na engrenagem esconde o título leacho da página elementor ou argola total é só vocês marcar ó que o título aí desaparece tá bom feito isso você pode dar um atualizar ok aqui agora a gente vai começar a criação então eu vou clicar aqui no mais vou usar uma estrutura de coluna ok não vou mexer em nada aqui vou vir em estilo daqui a pouco a gente ajusta a altura e tal clica aqui em clássico clico aqui pra selecionar uma imagem e eu tenho uma imagem no meu computador eu tenho a versão dela desktop e tenho a versão dela mobile que é mais é diferente né que eu vou mostrar pra vocês ó a versão desktop ela é horizontal e a versão mobile ela é verticalzinha assim tá vendo mais quadradinha se você não sabe como que cria imagem como criar banner qual o tamanho de imagem como que recorta como que faz desse jeito aqui que eu mostrei né pra que as imagens se adaptem bacanas aí no seu site a gente tem um treinamento chamado banner ninja pro é um treinamento bem custo-benefício tá galera e você aprende a criar banner e também otimizar pra celular enfim vou deixar o link na descrição pra vocês ó tá vendo otimizar no celular como que fica o banner e aí o desktop ele fica dessa maneira tá cara vale super a pena e você ainda aprende a mexer no photoshop pra criar esse tipo de banner aqui tá vou pegar meus banners vou arrastar pra cá na verdade que é uma imagem bem simples mesmo mas enfim selecionar eu vou colocar o tamanho da tela preenchimento completo e a posição eu vou colocar superior centralizado você fala pô Rafa a imagem tá estranha sim agora eu venho aqui em layout e eu vou ajustando pra ficar mais ou menos essa altura mínima no tamanho da imagem lembrando que aqui eu costumo utilizar o VH ele é melhor por quê? ele se adapta melhor a dispositivos tá inclusive eu vou fazer uma aula depois explicando sobre esse tipo de medida aqui pra vocês no nosso canal do youtube fica de olho mas enfim eu vou aumentar mais ou menos aqui até a imagem ela não ficar redimensionando ó dessa maneira Rafa não entendi deixa eu voltar olha só viu que a imagem deu uma esticadinha deixa eu mostrar pra vocês de novo ó tanto que a imagem quando eu tiro a visualização ela dá uma esticada significa que a altura aqui tá menor que a imagem aí eu tenho que aumentar até vamos ver encaixar certinho ainda não vamos ver perfeito a imagem já fica encaixada aqui é do tamanho perfeito que ela tá beleza? e aí não fica nem redimensionando nem pra cima nem pra baixo feito isso vou clicar aqui e vou pegar o íris de título arrasto ele pra cá ok como esse é o título principal eu seleciono e coloco ele como H1 beleza aqui eu vou digitar que vai estar escrito por exemplo todas as lojas da Paulista que você altera o nome pro local que você tá divulgando isso daqui tá reunidas em um só lugar agora o que eu faço vou alterar esse texto pra cor branca né então título estilo cor de texto vou colocar nossa cor global branca topografia primária beleza vou selecionar o meu container e vou centralizar essas informações ok aqui eu vou deixar no início mesmo só que veja que esse meu texto está ficando sobre a imagem do rapaz e eu não quero eu gosto que o texto fica aqui mais ou menos pegando metade da tela como que eu posso fazer pra ajustar isso eu seleciono o meu texto vem aqui em avançado então título avançado largura eu vou selecionar e coloco personalizar deixa aqui porcentagem aí você trabalha uma largura que faz sentido pra que não fique pegando a sua imagem mas também não fique muito esmagadinha tá eu vou deixar aqui em torno de 50% vem aqui estilo tipografia altura da linha eu vou aumentar também e a tipografia eu posso aumentar um pouquinho mais pra ficar melhor preenchido tá vendo esse texto aqui paulista ou então lojas da paulista por exemplo caso eu queira alterar a cor deles e deixar de uma maneira mais interessante o que eu posso fazer eu vou criar uma tag uma tag chamada cor tá exatamente dessa maneira que eu tô fazendo aqui você faz eu vou colar e nessa segunda eu coloco uma barra invertida o que eu fiz aqui galera eu criei uma tag pra eu conseguir me comunicar somente com essa tag e por exemplo colocar uma cor diferente pra ela como que eu faço agora Rafa vem aqui em avançado vem aqui em CSS personalizado você vai repetir a tag no caso por só que não precisa colocar nenhum sinal nem nada só colocar aqui cor abre chaves fecha dita color dois pontos dois pontos aqui né aqui ponto e vírgula e aqui dentro você vai colocar o comando no caso aqui eu vou pegar a cor nossa cor laranja e vou colocar ó e eu consigo falar diretamente com essa área inclusive por exemplo a font family eu quero alterar roboto eu consigo me comunicar e alterar aqui tipografia né enfim fazer outras coisas tá obviamente ficou feio foi só pra mostrar pra vocês beleza então ó coloquei aqui dessa maneira tá assim revisa se o seu não ficou certo porque você colocou errado revisa aí se tá igual meu beleza vem aqui em estilo vou na verdade aqui nos nossos widgets pego o widget de título arrasto pra cá e vou colocar aqui ó veja todos os negócios locais da avenida vou colocar o texto que eu vou utilizar vou fazer a mesma coisa vim aqui estilo alterar a tipografia alterar a cor vou limitar a largura em 50% né vindo aqui em avançado esse texto tá muito grande fica feio começa a brigar com o título principal e aí é interessante trabalhar a hierarquia né que a gente chama no webdesign então um texto maior outro menor e a gente vai organizando que aí fica mais interessante tá aumentar aqui um pouco a altura da linha beleza vou fazer o seguinte agora adicionar um botão vem aqui botão arrasto pra cá e vou ditar aqui ó ver lojas quando a pessoa ficar nesse botão eu quero que ele vá pra página de lojas por exemplo só que a página de lojas não tá aparecendo aqui até acabei esquecendo de colocar no nosso menu como que eu faço pra colocar? vindo aqui em painel aparência menus deixa eu vir aqui em opções de tela clico aqui em lojas vem aqui em loja ver tudo não vou pegar nenhuma loja específico tá você pega só o CPT mesmo lojas adicionar um menu veio aqui pra gente ó e eu vou deixar ele aqui do lado da home clico aqui em salvar perfeito volto na nossa página obviamente ele não vai aparecer porque eu tenho que atualizar a página eu clico aqui em atualizar dou um F5 né eu clico nesse botão recarregar perfeito veja que tá aparecendo aqui lojas agora botão direito eu vou copiar o endereço do link vem aqui no meu botão e aqui em link vou excluir isso daqui e vou colar meu link dessa forma o que vai acontecer? quando a pessoa clicar nesse botão ele vai parar na página de lojas beleza? agora vem aqui em estilo e só pressionalizar esse botão pra deixar mais bonito a cor do texto branca o tipo de fundo degradê e aí eu vou colocar o degradê da cor mais escura pra cor mais clara e vou destacar a questão do pad ajustando aqui o nosso botão perfeito ver como que tá acho que posso diminuir aqui um pouquinho o pad superior e inferior beleza já tá interessante esse botão aqui pra gente e também essa área inicial aqui tá bacana dou um atualizar posso ficar nesse olhinho aqui pra ver alterações e eu consigo ver como que tá ficando a nossa página clicando aqui tá indo pra página de loja corretamente daqui a pouco a gente vai configurar ela o que eu vou fazer agora? eu vou trabalhar as listagens então eu vou clicar aqui no mais eu vou adicionar aqui uma estrutura de coluna e sempre já pega e já dá o nosso pad superior e inferior inclusive vou vir aqui em estilo e vou alterar a cor de fundo pro nosso cinza claro lembra que a gente utilizou aqui no nosso cabeçalho? eu vou utilizar ele aqui também eu vou pegar o edit de título né? então, ah tô mexendo aqui no container por exemplo eu clico aqui ó pra aparecer todos os widgets seleciono aqui o widget de título arrasto pra cá e aqui eu vou digitar academias vou começar por academias por exemplo esse widget aqui o que eu vou fazer? eu vou fazer ele diferenciado, tá? vou vir aqui em avançado a cor de fundo eu vou colocar o meu laranja ok a cor do texto eu vou colocar branca aqui no pad eu vou dar um pad mais ou menos de 25 e pros lados eu vou colocar um pad um pouquinho maior assim e agora o que eu faço? aqui em largura eu coloco em linha então deixa eu ver personalizar deixar mais ou menos assim na verdade eu vou deixar padrão seleciono aqui meu container layout deixa eu ver se eu consigo centralizar essas informações pronto assim ó então selecionar meu container eu centralizei isso aqui tá? pra que esse título ficasse ao centro vou selecionar ele e vamos fazer mais alguns ajustes como por exemplo aqui em borda colocar arredondamento de 5 e talvez esse pé de mexer um pouquinho mais deixar um pouquinho melhor um pouquinho menor aqui aqui um pouco maior perfeito o que eu vou fazer agora? eu vou adicionar aqui um divisor pra ficar mais bonitinho tem aqui o divisor arrasta pra cá esse divisor eu vou utilizar aqui o tracejado eu vou centralizar ele e vou ir diminuindo pra ele ficar um pouquinho menor que o meu título mais ou menos assim vem aqui em estilo a cor eu coloco o meu laranja e vou diminuir esse espaçamento vamos ver perfeito feito isso galera vamos agora adicionar o nosso grid pesquisa aqui por grid listing grid vou arrastar pra cá aqui em listing eu percebo se é por loop loop lojas olha só já vem aqui as nossas lojas e olha como que veio bonitinho pra gente eu vou clicar aqui atualizar clicar aqui em ver alterações só pra vocês verem como que ficou porém aqui não tá aparecendo só academias tá aparecendo restaurante tá aparecendo tudo eu quero que apareça somente academias o que que eu posso fazer? vamos lá eu consigo fazer um filtro como que eu posso fazer esse filtro? vindo aqui custom carry na verdade post carry clica adicionar item clica aqui em type e aqui eu posso selecionar tax de taxonomia qual taxonomia que eu quero filtrar? categoria de loja até aí beleza qual que é o field que eu quero filtrar? eu quero filtrar o field de academia porém através da slug Rafa não entendi nada vamos lá deixa eu te mostrar aqui que eu quero te mostrar na prática pra que você consiga de fato aprender vem aqui em lojas categoria tá vendo esse nomezinho aqui slug aqui ó slug e aí eu vou fazer o filtro eu quero puxar somente academia então eu vou copiar esse nome e aqui eu coloco academia dessa maneira ele vai identificar o que é academia e vai mostrar somente academia tá? olha só depois eu vou fazer a mesma coisa pros outros voltando aqui em geral antes da gente continuar eu quero te mostrar mais algumas coisas por exemplo ah se eu tivesse 50 academias você tá mostrando uma parte você vai aumentando aqui ó pra ele te aumentar a quantidade de post que ele vai te mostrando tá? outra coisa que você pode fazer também que eu acho bem bacana é colocar uma coluna duas três quatro cinco você vai ajustando tá? nesse caso aqui três colunas ficou bacana e duas também vou deixar em três só que aí o que eu posso fazer em vez de ficar assim como a gente tem poucas academias cadastradas no momento eu posso transformar esse grid em slider vindo aqui em slider clico aqui enable slider e agora vai passando pro lado olha como que fica melhor ah Rafa essa caixa ficou em cima do nome como que eu posso ajustar isso? vindo aqui em estilo slider aqui eu tenho o tamanho da caixa eu consigo diminuir inclusive diminuir também ó a setinha tá vendo? aqui eu vou ajustando olha só como ficou bacana ah achei que ficou ruim mesmo assim aí você pode diminuir e colocar por exemplo duas colunas ó ele fica com mais espaço aqui pra você conseguir trabalhar e visualizar as informações aí depende muito do que você quer acho que eu vou deixar em três meses que eu gostei mais beleza? clica aqui em atualizar ver alterações pra gente ver como que ficou ok quando eu clicar tá indo certinho pra página de cada um ó beleza daqui a pouco a gente vai configurar a página individual vou selecionar esse list em grid vim avançado eu vou dar uma margem um pouquinho negativa só pra ele ficar um pouquinho mais colado com minha caixinha né de itens e agora o que eu vou fazer? eu só vou duplicar isso e mostrar essas informações pra todas as categorias que eu tenho então vou duplicar o título vou duplicar isso aqui ó botão direito e duplicar botão direito e duplicar vou selecionar eu vou arrastar pra baixo seleciono arrasto aqui pra baixo e aqui eu vou personalizar na minha tela se tiver ruim de arrastar você vem aqui e seleciona no navegador ele a gente consegue ter uma assertividade melhor tá perfeito esse outro eu posso puxar aqui barbearias então barbearias seleciono e agora eu vou ter que fazer o mesmo filtro vindo aqui em post carry né só vou alterar aqui o termo pego aqui a minha slug vem aqui e cola beleza vamos continuar pra gente não perder tempo aqui ó botão direito e duplica botão direito e duplica e botão direito e duplica e vou fazer a mesma coisa com todos os outros tá então pode estar aqui se tiver com dificuldade pego o navegador e vai arrastando ó o título pra cá divisor pra cá fechou o liste em grid post carry tax carry altera aqui o termo então vamos lá esse vai ser restaurante né então aqui ó está restaurante vou copiar aqui a minha slug vou selecionar meu grid post tax e vou alterar e agora eu vou fazer isso com o último também que vai ser os veículos botão direito e duplica botão direito e duplica botão direito e duplica vou pegar aqui o divisor pra cá e um título pra cá renomeio pra veículos já venho aqui na minha slug copio exatamente do jeito que está aqui botão direito e copiar seleciono aqui o meu grid post tax e coloco aqui também vou dar um atualizar pra ver alterações pra gente ver se está corretamente academias só academias barbearias só aparece barbearias restaurantes também veículos também cara ficou bem bacana o site tá ficando bem bacana na verdade vamos criar uma área aqui onde a gente vai conseguir puxar lojas em destaque por exemplo então ah tem lojas aqui em destaque que estão sei lá me pagando a mais por colocar aqui no site enfim ou então o plano que eu estou cobrando pra colocar aqui eu posso fazer vamos lá eu vou copiar esse título somente pra facilitar botão direito copiar botão direito eu vou colar aqui em cima ele já cola pra mim trazendo um container esse container eu vou fazer a mesma coisa eu vou centralizar as informações vou vir em avançado e vou dar meu pad superior e inferior ok perfeito e aí aqui eu vou escrever lojas em destaque e essa cor de fundo o que eu posso fazer alterar também ó título avançado cor e coloco essa cor aqui que eu acho que vai ficar mais interessante vou vir aqui ao botão direito vou copiar vou vir aqui botão direito vou colar somente pra pegar aqui a referência tá e agora a gente vai aplicar o filtro pra puxar somente o lojas em destaque então eu peço bastante atenção pra que você consiga aprender beleza inclusive pra ficar bonitinho copiar colar nosso divisor tá uma coisa que eu posso dar dica aqui pra vocês sempre mantém o padrão então você está colocando divisor em tudo aqui ó aqui você repete também beleza é vamos lá seleciono aqui mission grid push eu vou tirar esse tax carry que eu não quero e eu vou utilizar o meta carry perfeito qual que é o id do campo que eu quero filtrar eu preciso procurar isso então vamos lá vamos vir aqui em pode vir aqui em lojas pode ser qualquer uma tá cliquei em editar a gente vai precisar desse campo aqui ó cadê que é o campo loja em destaque eu preciso pegar essa id então copia certo se tem adline copia com adline se tem tracinho copia com tracinho se copiar com espaço ou copiar errado não vai funcionar ok então copia exatamente do jeito que eu estou copiando aqui ó certinho beleza vamos lá qual que é o id esse Rafa não funcionou lógico a gente ainda não aplicou a configuração corretamente por quê aqui eu estou falando qual é o id que eu quero mas não estou passando nenhum parâmetro qual que é o parâmetro que eu quero puxar true significa verdadeiro ou false que significa desmarcado então por exemplo aqui está false aqui é true eu quero puxar somente true que é verdadeiro os que foram marcados se a gente está aqui true todos os itens que foram marcados lá como destaque aparece Rafa você pode fazer um teste para me mostrar sim clico aqui em atualizar ver alterações é posso pegar esse mesmo restaurante aqui ó sabores da terra ele está marcado como off vamos ver se ele está aparecendo aqui ó esse é o antes da terra olha não está aparecendo certo eu vou vir aqui vou marcar agora essa opção verdadeiro vou atualizar 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 a página e olha só sabores da terra está aparecendo aqui esse delícias do mar eu vou vir aqui delícias do mar vou selecionar ele clicando em editar e agora eu vou desmarcar a opção nele para ver se ele some vamos ver vou desmarcar vou dar um atualizar esse aqui é o delícias do mar certo eu vou atualizar vamos ver delícias do mar sumiu ou seja aqui ele só está puxando os campos é está puxando os empreendimentos as lojas que estão marcadas como destaque cara e aqui você consegue adaptar para um monte de coisa diferente que você queira beleza olha só que interessante então que eu consigo mostrar somente as lojas de destaque aqui eu mostro todas as lojas e aí eu vou montando o meu sisteminha perfeito então essa é a nossa página home agora o que a gente vai fazer a gente vai otimizar ela tanto para o tablet quanto para o celular o mobile enfim ok então galera vamos otimizar aí via tablet e também o mobile tá a nossa página home aqui na nossa página home você vai clicar aqui no ícone em modo responsivo seleciona primeiramente o tablet eu vou fazer um puliscadinha então a gente começa desktop tablet e depois o celular vamos vir aqui direto no início show a primeira coisa que eu vou fazer aqui inclusive esse cabeçalho depois que a gente adicionou lojas a gente pode estar mexendo ele também para mexer no cabeçalho se eu clicar aqui a gente está cabeçalho eu consigo ir direto para a tela de editar o cabeçalho e eu posso selecionar ele em estilo talvez só a estoque um pouquinho espaçamento nessa área diminuir um pouco o logotipo ok vou atualizar deixa eu ver como está no celular selecionar aqui e alterar um pouquinho beleza voltando para o tablet aqui mesmo eu consigo voltar na edição da página home clicando aqui a gente página perfeito o que a gente vai fazer agora eu vou selecionar esse container a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ajustar a altura mínima dele olha só e agora eu vou selecionar os textos e também diminuir o tamanho veja que eu também tenho o ícone de tablet então eu consigo mexer aqui tranquilamente vou deixar assim o que eu posso fazer também deixar esse texto pegando uma parte maior da tela então seleciona um texto avançado vem aqui coloca em porcentagem e aumenta um pouquinho mais ou menos aqui 60 esse também tem aqui 60% na verdade eu acho que vou tentar melhor vou deixar assim mesmo vou voltar aqui no container avançado e vou ajustar os paddings então colocar pad dos lados para o conteúdo não ficar colado deixa eu minimizar para ver já acho que está bacana vou selecionar aqui o meu container esse segundo para a gente dar prosseguimento aqui a otimização desde que o conteúdo está colado com a esquerda e também aqui tem muito espaço como que a gente vai fazer para ajustar seleciono o container avançado então pede superior um pouquinho menor inferior também e nos lados 20 pixels para cada um então superior a 50 inferior a 50 e nos lados 20 pixels vou selecionar vou selecionar meu list em grid vou vir em conteúdo e veja que aqui com os numbers número de colunas eu também tenho o ícone de tablet logo eu consigo ajustar aqui eu seleciono e posso colocar dois você vai ver que de primeiro ele não vai carregar eu teria que vir aqui e atualizar e atualizar a página porém tem um macete que a gente faz para meio que dar um refresh aqui direto na página clica aqui e desmarca só isso olha só carregou esse título está muito grande também vou deixar ele 24 pixels e agora vou pegar essas mesmas configurações e aplicar para tudo então seleciono título estilo 24 pixels do tamanho lembrando que veja eu tenho o ícone de tablet logo eu consigo mexer e não vai alterar no desktop nem desconfigurar nada e aqui também faço aquele macete só para vocês verem tá venho no outro estilo tamanho 24 pixels e no meu grid duas colunas perfeito esse aqui também seleciona belezinha galera olha só perfeito vamos continuar aqui e nessa outra sessão também já vamos selecionar o container e fazer o mesmo esquema superior e inferior de 50 pixels e pede dos lados de 20 pixels selecionando aqui a loja de destaque serve em estilo tipografia tamanho 24 pixels tá e aqui aqui no nosso list in grid mesma coisa colocar duas colunas né clica aqui só para fazer o refresh se eu clicar aqui para minimizar olha só como ficou tá bem bacana voltando aqui vou selecionar agora o ícone de celular esse aqui o W né o Elite vou colocar 420 pixels e basicamente o que a gente vai ter aqui para ajustar a imagem né eu tenho uma imagem específica para o celular conforme eu falei para vocês então como que eu faço aqui eu seleciono estilo e veja que na imagem eu também tenho o ícone de celular logo eu consigo mexer e não vai alterar nenhum tablet e nem o desktop que eu já ajustei então eu seleciono vou pegar aqui minha imagem já está aqui na verdade BG Mobile clique em selecionar vou desativar o pad do container e vou ajustar do pad dos lados de 20 e pad superior para uns 250 pad inferior vou deixar 30 por enquanto aqui os textos o que eu vou fazer eu vou deixar todos largos em 100% e todos eu vou colocar centralizado beleza no celular centralizado acaba ficando melhor do que deixar tudo alinhado à esquerda mas de repente não é uma regra absoluta depende muito do que você está mexendo mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo eu já acho que vai ficar bacana olha só como ficou bem ajeitadinho eu só acho que os espaçamentos entre os itens estão muito grandes talvez esse primeiro esse título aqui primeiro se eu selecionar ele desativar aqui e dar uma margem negativa olha só eu consigo aqui ter um ajuste um pouquinho mais interessante aqui eu vou fazer a mesma coisa que a gente tinha feito nesses blocos selecionar e ajustar a coluna no celular tem que ser uma senão fica estranho beleza a fotografia aqui acho que está bacana o tamanho eu vou deixar e vou aplicar a mesma configuração em todos seleciona perfeito isso aqui também uma coluna e o próximo uma coluna também cara está ficando muito top esse design olha só aqui vou ajustar um pouquinho talvez mexa um pouco nesse padding então selecionei o título avançado e vou ajustar o padding para que não fique tão grande e acaba dando quebra de linha mais uma vez o nosso list ingrid é a mesma coisa vamos ver perfeito então galera olha só aqui o nosso celular inclusive o post-tad talvez diminuiu um pouco o tamanho aqui para ficar ainda mais otimizadinho aqui o tablet você vê que não alterou nada depois que a gente mexeu no celular e aqui o desktop como você pode ver também não alterou nada seguindo esse modo de fazer do jeito que eu mostrei para vocês feito isso vou dar um atualizar ver alterações perfeito olha só então nossa página vamos tá ok nosso list personalizado também vamos criar agora o nosso single post que vai ser quando a pessoa clicar aqui por exemplo vai vir aqui já otimizado e bonitinho galera uma coisa que vocês impedem bastante é vender os tempos das aulas esse tempo aqui eu vou deixar a venda na minha loja virtual caso você queira comprar a gente deixa um preço bem bacana para vocês e você vai utilizando a própria aula aqui para ir como suporte para você ajustar as partes que você quiser beleza eu vou deixar o link na descrição caso você queira comprar além disso você comprando você ajuda o canal a continuar gravando mais vídeos completos e gratuitos como esse vou deixar o link de compra desse template que é editável na descrição lembrando que o template é opcional tá você queira já pegar o template pré-pronto aqui só editando em cima ele já vai tudo configuradinho depois só aplica suas configurações vamos editar agora o nosso single post que quando clicar em cima de alguma loja ele vai abrir esse single post então vamos lá vou fechar aqui vou vir em modelos construtor de tema então acesso o painel de mensagem do wordpress vem aqui em modelos construtor de tema e veja que a gente vai ter aqui cadê post individual é esse que a gente quer você vai clicar em mais ele vai carregar para a gente vou clicar aqui nesse x perfeito e agora a gente vai construir essa área primeira coisa que eu vou fazer eu vou adicionar aqui um novo container pode ser um container de coluna mesmo vou clicar aqui para abrir meus widgets e vou pegar o widget de carrossel 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 de imagem seleciono ele vou arrastar para cá perfeito Rafa não apareceu nada realmente a gente não passou nenhum parâmetro e não subiram a imagem por isso que não mostrou nada mas o widget está aqui seleciona ele beleza agora você vai fazer o seguinte você vai clicar aqui na verdade aqui em cima o tag dinâmicas clicou e agora eu quero puxar aquela galeria que a gente tinha feito lembra? clicando aqui jet engine gallery clica sobre ele e qual que é o field que eu quero puxar qual que é o campo eu clico e obviamente o campo galeria de fotos Rafa não carregou deu problema? não mais uma vez os parâmetros ainda não estão corretos por que? clicando nessa engrenagem de configurações olha só aqui eu vou digitar página individual de loja visualizar configurações e é preciso aplicar aqui para eu visualizar as pré-configurações eu quero aplicar em qual CPT? CPT de lojas em qual loja? qualquer uma, tá? deixa eu pegar qualquer uma aqui mesmo aplicar e visualizar o que isso vai fazer? ele vai me mostrar a pré-visualização do que eu estou aplicando aqui para depois ser aplicado na página de todos de uma única só vez então eu vou voltar no carrossel de imagem eu não quero desse jeito tá horrível tamanho da imagem colocar 1024, 1024 quizás exibir pode deixar 3 mesmo setas e pontos que é para essa navegação aqui, pontos e aqui as setas eu vou deixar somente setas então tem um pequeno espaço aqui eu vou dar somente uma margem negativa somente para colar aqui certinho a caixinha vou selecionar o meu container e colocar ele em vez de box que ele fica na largura padrão de 1200 que a gente definiu eu vou colocar a largura total olha só porém ao invés de ter espaço em branco tanto aqui quanto aqui em cima aqui embaixo e aqui do lado direito também ah, foi um problema? não por padrão todo o container veio com o padding já aplicado é só a gente retirar esse padding seleciona o container avançado você vai vir com o padding e vai desmarcar perfeito? olha só agora vamos dar continuidade aqui nos outros blocos eu vou adicionar aqui uma estrutura de dois containers então eu clico aqui nesse container principal então veja bem você tem aqui o container principal e tem dois containers internos está vendo? olha a lógica ele meio que vai fazendo uma escadinha entre esses containers internos eu vou colocar alguns itens mas pega o container principal de início vem aqui em estilo o tipo de fundo você vai colocar clássico e a gente vai colocar aquele nosso cinza claro vou vir em avançado e vou dar nosso padding superior e inferior de 80 pixels e agora eu vou selecionar os dois containers internos e vou alterar a cor interna para branca ó, container estilo clássico cor branca borda colocar 5 pixels para que o conteúdo não fique colado eu também vou selecionar esse mesmo container e dar um padding aqui de mais ou menos uns 40 pixels vou aplicar essas mesmas configurações para esse outro container ou então simplesmente posso ver que o botão direito eu duplicar fica até mais fácil nesse outro que estava aqui antes o botão direito eu excluo um container eu quero que pegue cerca de 65% da tela e o outro pegue cerca de 35% o que eu vou fazer? selecionar esse primeiro container vim em layout aqui na largura a porcentagem eu vou colocar em mais ou menos 65% e nesse outro eu vou diminuir para mais ou menos 35% você pode ver que eles estão colados eu não quero eu quero ter uma separação entre eles senão vai ficar horrível vou voltar no meu container principal layout e lembra esse espaçamento que a gente está utilizando eu vou colocar em 20 pixels e eu consigo ter essa separação de um container para o outro nesse container eu vou colocar informações de descrição e destaques e nesse outro container eu vou colocar informações de contato na minha opinião essa estrutura fica muito boa então vamos começar no lado esquerdo e depois a gente vai para o lado direito beleza? vamos pegar aqui título do post seleciona a raça para cá beleza? já veio aqui bonitinho para a gente vou pegar a descrição na descrição você pode utilizar esse widget conteúdo da postagem esse conteúdo da postagem o que ele vai fazer? ele vai puxar toda essa descrição aqui que a gente colocou então o conteúdo da postagem eu vou passar para cá vou colocar a cor no cinza claro tipografia essa mesmo já acho que está bom assim eu vou pegar essa areazinha aqui e dar uma margem negativa um pontinho vermelho um pouco para baixo vamos dar uma margem negativa perfeito vou adicionar aqui a área de destaques então eu posso pegar aqui um título arrasto para cá e vou aditar aqui destaques esse destaques é esse campo aqui e como que eu faço para puxar ele? tem um widget especial que faz isso que é o próprio widget do CocoBlock que se chama Dynamic Repeater eu vou selecionar ele vou arrastar para cá beleza ele pergunta qual é o campo que eu quero puxar eu coloco o campo de destaques ok e aqui ele vai pedir qual é o ID e o ID é isso aqui então eu estou puxando o campo de destaques que é isso aqui certo porém eu quero listar isso aqui esse é o ID correto você vai selecionar pode pegar esse aqui excluir dá o control V ah não funcionou por que? veja que está escrito aqui para renderizar o campo repetidor você tem que colocar as values dentro disso daqui dessas porcentagens então eu vou colocar porcentagem uma porcentagem duas olha só almoço jantar happy hour e tal está aparecendo só que eu não quero assim está horrível posso ver em que estilo eu vou colocar vertical fotografia secundária e agora o que eu faço se eu ficar com o botão direito aqui para o emoji eu posso colocar o emoji e se ele aplica para tudo só que eu vou ter um emoji é esse verdinho aqui você pode pensar na internet é download de emoji e tal você vai encontrar tem vários pode tocar o que você quiser aqui beleza uma comidinha é uma casa com a sensação de imobiliária eu vou deixar assim mesmo para ficar um padrão bacana ok botão direito vou duplicar esse título vou digitar aqui informações de contato na verdade endereço localização e aí eu vou puxar o mapa se a gente está aqui map já tem aqui google maps eu seleciono clique e arrasto para cá e agora eu quero puxar o endereço de cada um dos empreendimentos aqui de cada uma das lojas como que eu faço clico nesse botão aqui tag dinâmicas e vou ter que puxar o nosso campo de mapa na verdade endereço ele vai conseguir se aplicar o mapa eu vou vir aqui em custom field eu tenho um campo aqui de endereço perfeito já carregou você vê que está pegando endereço tinha aqui Avenida Paulista só que está muito longe eu posso dar um zoom e aumentar essa altura em VH deixar um pouquinho mais gordinho fica melhor mais ou menos assim posso vir aqui em avançado também borda e colocar uma borda de 5 pixels para arredondar conforme todo o nosso site todas as bordas são arredondadas agora no lado direito eu vou colocar as informações de contato botão direito copiar botão direito colar vou digitar aqui contato posso até tirar isso aqui primeiramente nas informações de contato o que eu vou fazer eu vou puxar um widget chamado lista de ícones que vai facilitar aqui para a gente seleciono esse widget lista de ícones eu vou arrastar para cá e aqui eu vou puxar as informações de contato telefone e-mail como que eu puxo? clico em tags dinâmicas já pegaram esquema né galera vem aqui jet engine você vai puxar o campo que você quer então por exemplo eu quero o campo de whatsapp clico aqui em custom field que é o campo personalizado que a gente tinha criado e que eu seleciono whatsapp ele vai puxar para mim vem aqui no segundo tags dinâmicas mesmo esquema desce até o finalzinho custom field seleciona e coloca aqui e-mail vou aproveitar e puxar mais um para te mostrar como exemplo clico aqui tags dinâmicas desce até o final custom field clico e procuro aqui endereço agora o que eu vou fazer seleciono aqui esse primeiro digito aqui whatsapp seleciono e clico em inserir o segundo e-mail de e-mail e o terceiro eu vou selecionar e vou pesquisar aqui provocation localização posso vir aqui em estilo e ajustar um pouquinho aumentar o espaçamento caso eu queira vir aqui no ícone e colocar na cor laranja ok vamos colocar agora nosso formulário aqui nosso formulário de contato o que eu vou fazer vou pegar o ícone de formulário vou selecionar e vou arrastar para cá tamanho do campo vou colocar médio rótulo vou retirar e aqui você pode deixar os campos que você quiser nome e-mail mensagem enfim aqui eu vou digitar formulário contato perfeito antes de a gente mexer na lógica vamos mexer no estilo primeiro vindo aqui em estilo campo eu vou vir na cor de fundo e colocar a nossa cor cinza tá? para ficar mais bonitinho assim aqui em conteúdo o botão eu vou colocar o tamanho dele médio e perfeito quando alguém preencher esse formulário como que eu faço para que entre em contato com esse e-mail aqui desse empreendimento ah não é só a página da barbearia como eu faço para quando tu preencheu esse formulário cair lá no e-mail da barbearia e assim por diante para ter sentido esse formulário aqui é possível Rafa? sim graças às tags dinâmicas então vamos lá ações do pós-envio a gente tem que coletar envios nesse caso não faz muito sentido mas caso você queira ver depois que a pessoa for preenchendo os formulários aquele coletar envios ele vem aparecer aqui em envios e você pode exportar depois para o Excel por exemplo mas eu vou retirar eu quero te mostrar a lógica do e-mail aqui em e-mail você vai digitar para não coloca nenhum e-mail por quê? porque quando está a página do outro não vai fazer sentido esse e-mail aqui que você colocou você vai vir aqui em tags dinâmicas desce até o final e a gente vai vir aonde galera? Jet Engine Custom Field opa seleciona aqui e-mail beleza? aqui você pode colocar nova mensagem site de falsificados para os clientes conseguirem identificar de onde está vindo esses e-mails e-mail do remetente mesma coisa seleciona Custom Field e coloca e-mail ok responder para você vê que ele não está aparecendo em nenhum campo tem algum problema Rafa? não ele só está é um bug que dá aqui no formulário do Elementor eu vou ficar nessa setinha salvar rascunho depois que salvou eu vou dar um F5 na página perfeito que ele levou para a gente vou selecionar aqui formulário ações após envio e-mail ok responder para você vai colocar campo de e-mail vai ser o e-mail que a pessoa vai preencher então se o João preencher quando o usuário receber no e-mail dele lá ele vai conseguir falar diretamente com o João assim por diante vindo aqui mais opções mensagens personalizadas você consegue personalizar uma mensagem que vai aparecer aqui embaixo do formulário depois que ele for enviado então por exemplo mensagem de sucesso pode colocar mensagem enviada com sucesso e aqui todos os campos você pode traduzir também caso você tenha dificuldade ou não saiba inglês você pode utilizar o Google Tradutor pesquisa aí Google Tradutor coloca a mensagem copia e aí você vem aqui e cola fica bem bem facinho de fazer tá vendo copia seleciona aqui cola e ele vai te dar a tradução calma aí não vou publicar agora que depois eu quero mostrar pra vocês outra coisa galera que eu quero te mostrar quando eu descer aqui eu quero que esse formulário vá acompanhando o usuário como que eu posso fazer eu vou clicar vir avançado efeito de movimento fixo e eu coloco superior o que que isso vai fazer olha só quando eu descer agora ele vai acompanhando aqui tá vendo a navegação só que aqui tem um problema tá vendo que ele tá passando aqui pra outras seções se tivesse aqui embaixo eu quero que ele fique no máximo até a coluna dele o que que eu faço eu marco essa opção chamada ficar na coluna agora ele não ultrapassa mais esse quadro aqui que ele tá esse container beleza outra coisa eu quero aplicar esse formulário fixo dessa forma no desktop no tablet no celular não eu só quero no desktop então eu vou retirar do celular e no tablet o pneu não faz sentido tá beleza perfeito aqui já tá bacana a única coisa que eu vou adicionar agora vai ser lojas relacionadas então eu vou clicar no mais eu vou adicionar um novo container vou vir avançado eu vou dar seu pad superior inferior de 80 pixels eu vou selecionar aqui ó em título e aqui eu vou adicionar lojas relacionadas e a gente pode fazer aquele mesmo esquema que a gente tinha feito na página home também né de vir aqui ó fundo e alterar para deixar esse texto um pouquinho diferenciado do padrão né que a gente é acostumado a utilizar ó dar os paddings né dos lados alterar a cor de texto para branca vim aqui na borda e colocar o arredondamento de 5 pixels e é simplesmente vim aqui no meu container estilo na verdade layout e centralizo caso você queira a gente pode pegar o divisor também ó divisorzinho que a gente tinha na outra página e fazer a mesma coisa tá vou diminuir aqui o tamanho dele vou centralizar deixa mais ou menos assim ajustar aqui o espaçamento ajustar aqui a cor ele vai ser pontilhado né na verdade tracejado se não me engano e aqui eu vou até aproveitar para dar uma margem negativa para ele ficar um pouco mais próximo do título dessa maneira tá o que a gente vai fazer agora vamos adicionar o nosso grid perfeito vou puxar o vídeo aqui ó enlisting né loop quem só criou pensais que eu crio vários e vários existem diferentes nesse começo acho que é bem simples é isso tá querendo o mesmo tá vamos nos numbers aqui eu vou colocar 2 ok vou vir no meu navegador vou pegar meu divisor e arrastar acima do meu listing grid verificar aqui em cima só que aí saca só qual que é a lógica disso daqui não faz sentido por exemplo aqui esse empreendimento que é de restaurante aparecer alguma coisa de carro eu quero que apareça algo relacionado para isso a gente tem um filtro chamado porém termos o que que ele vai fazer ele vai pegar o termo que você tá utilizando naquela página e pegar post relacionados a esse termo então por exemplo o que seria um termo para você entender se eu vim aqui em lojas categorias tá vendo isso aqui é um termo academia é um termo que tem 4 academias cadastradas barbearia é outro termo que também tem 4 barbearias cadastradas e assim por diante logo se eu der esse comando aqui o que ele vai fazer ele vai puxar para mim lojas relacionadas nesse caso a restaurante quando eu lançar uma página de barbearia ele vai puxar para mim lojas relacionadas a barbearia e assim por diante como que eu faço para aplicar esse filtro nesse grid nesse listing grid vou selecionar meu listing grid você vai vir aqui em post carry adicionar item o tipo vai ser de tax carry por que? porque a gente vai fazer esse filtro via taxonomia a taxonomia que a gente vai utilizar vai ser categoria de loja esse termo eu vou puxar para o termo id e aí você vai copiar isso aqui por um termos vai colocar e aí você pode ver que os outros os outros empreendimentos que estavam aparecendo que não tinham nada a ver com o restaurante parou de aparecer daqui a pouco a gente vai essa página por página e vocês vão identificar outra coisa que você poderia fazer é excluir para esse item que não aparecer aí eu mostro mais um curso configurações avançadas por exemplo esse do mar ele está aparecendo aqui também a gente pode fazer para que ele não apareça fazer um outro filtro mas aí quem tiver interesse Jet Ninja Pro eu vou botar o link na descrição para vocês vou clicar aqui nesse ícone em modo responsivo Tablet e vamos otimizar para o Tablet e para o Mobile o Tablet eu vou selecionar aqui slides exibir esse carrossel eu vou colocar aqui dois perfeito no Tablet o que eu gosto de fazer? eu não gosto de deixar uma coluna ao lado da outra eu gosto de deixar isso aqui em uma linha e isso em outra linha então eu vou selecionar esse primeiro lagura total eu posso manter coloco aqui em porcentagem de 100% esse segundo galera mesmo esquema selecionou o layout coloco aqui em porcentagem de 100% feito isso o que a gente faz agora? seleciona aqui o container principal se tiver com dificuldade de clicar o que você faz? o botão direito e a gente está container você consegue selecionar ou então vindo aqui no nosso navegador e selecionando por ele também vou vir em avançado ajustar o padding superior de 50 pixels inferior de 50 pixels lado direito lado esquerdo de 20 layout e aqui eu vou usar esse botão envolver pronto fica uma linha abaixo da outra vou selecionar agora esse outro container e vou ajustar a mesma coisa os paddings perfeito vamos agora ajustar no celular clico aqui no ícone de celular está meio quebradinho aqui ó mas é bem tranquilinho bem fácil de ajustar primeiramente começando pelo carrossel vou colocar slide e exibir 1 lembrando que aqui tem o ícone de celular logo eu alterando o celular não mexo nem no desktop e nem no tablet e assim por diante aqui esse pad eu vou diminuir para uns 25 pixels e a tipografia também tem que diminuir o título eu vou deixar em 24 então seleciono o título estilo tipografia 24 pixels vou selecionar o conteúdo da postagem e fazer a mesma coisa tipografia só que aqui o tamanho eu vou diminuir para 14 e agora é só ir alterando os títulos para tamanho de 24 pixels ok esse também seleciona estilo 24 pixels inclusive vou até colocar aqui 420 nessa parte superior que fica melhor para a gente conseguir identificar aqui e ajustar esse Google Maps eu consigo mexer aqui no celular também aumentar ou diminuir vou deixar aqui tamanho de 40 VH selecionando aqui os subtítulos e colocando todos os tamanhos 24 pixels lembrando que tem um ícone aqui de celular então eu expliquei para vocês beleza beleza aqui mesma coisa vou selecionar estilo tipografia 24 pixels ok inclusive pede na direita 50 acho que está muito eu vou alterar para 40 fica mais compactado fica mais bonitinho esse outro listing grid eu vou colocar uma uma coluna inclusive vou até dar uma margem negativa nele para ele subir um pouquinho mais pelo menos assim perfeito galera se eu venho aqui desktop funcionando tudo perfeitamente vou clicar em publicar adicionar condição todos singulares não eu quero que apareça aqui somente em lojas seleciona aqui lojas todos pode manter salvar e fechar vamos verificar se está funcionando ou não deixa eu selecionar aqui a natação olha lá olha como ficou a página funcionando certinho genfit pode ver que só está aparecendo academias e aí se eu vier por exemplo aqui selecionar agora uma barbearia seleciono ele está puxando aqui as informações dessa barbearia certinho destaque e tal adereço tudo certinho e também aqui lojas relacionadas só parece com barbearia se eu voltar e pegar aqui veículos olha só ele vai vir aqui vai puxar só veículos e assim por diante tá bom continuando galera então quase tudo configurado vamos agora configurar a página de loja e página de categorias que é essa paginazinha aqui tá vendo pra quando abrir ele abrir bonitinho certo porque quando a gente clica no post já está configurado então agora vou te mostrar como que a gente cria esse tipo de página beleza então vamos dar continuidade e fazer também a página de loja e de categorias como que faz vamos lá passou aqui o painel administrativo wordpress mais uma vez a gente vem aqui modelos consultor de tema cara por isso que o elemento é sensacional esse consultor de tema permite a gente fazer muita coisa tá a gente vai utilizar a opção arquivo que vai conseguir se aplicar tanto para o nosso CPT quanto para as categorias de uma de uma com a sua vez você vai cair mais ele vai carregar para a gente pode estar aqui no X tá já vamos fazer o seguinte galera vir nessa engrenagem aqui você vai colocar a página de categoria assim ó página de categoria para ficar bem bonitinho visualizar configurações eu quero visualizar configurações em categorias de loja arquivo dou um aplicar e visualizar vou adicionar um container de coluna mesmo vou vir aqui e dar um pad superior de uns deixa eu ver 80 pixels ajustar aqui alterar a cor de fundo para o nosso cinza quase preto né e vou puxar aqui ó título do arquivo tá esse é um edit dinâmico também eu vou centralizar e agora você vai clicar aqui em cima olha só clicou você quer incluir contexto não tá retira e aqui eu vou colocar a cor branca pronto e agora simplesmente a gente vai pegar aqui nosso listing grid seleciona ele arrasta para cá aqui eu vou chamar o loop ó listing né chamar o nosso loop que a gente já criou columns number você pode deixar aqui talvez 2 ou 3 quantidade que você pode colocar tipo 200 quanto mais melhor que aqui não tem problema eu quero que apareça tudo que dá para aparecer só que aí você vai vir aqui ó em load more você pode carregar mais você pode colocar clique né vai aparecer um botão aqui ó carregar mais carregar mais ou então você coloca aqui ó infinite screw eu prefiro esse que vai descendo aqui ao infinito conforme tendo itens para carregar ok outra coisa você vem aqui em estilo vertical gap você consegue aumentar esse espaçamento ou diminuir e eles vão estar o gap mesma coisa tá eu vou deixar assim mesmo beleza Rafa já está funcionando? não opção super importante super importante tá clica aqui ó use template archive que que é isso? esse arquivo de template vai se aplicar para tudo isso daqui quando você marca essa opção ele puxa automaticamente identificando se a página de loja mostra a loja se a página de academia mostra a sua academia assim por diante graças a essa opçãozinha aqui tá isso aqui caso você queira traduzir ah a sua restaurante não tem nem um restaurante cadastrado você pode colocar ó não tem loja cadastrada nessa categoria no momento vamos fazer o seguinte otimizar pro mobile depois a gente testa pra ver se tá funcionando então eu venho aqui ó em modo responsivo tablet vou selecionar o container e fazer sempre aquele mesmo esquema que eu já faço é assim e aqui no meu listing grid eu coloco dois no celular seleciono aqui o ícone de celular né aqui o tamanho coloca a tipografia com 24 pixels e o listing grid coloca pra parecer que somente uma coluna feito isso o que a gente vai fazer clicou aqui em publicar adicionar condição você vai colocar aqui ó lojas arquivo ah já tá bom não clica aqui ó adicionar outra condição seleciona e vai digitar aqui ó categoria de loja ou seja o que eu tô fazendo aqui isso vai se aplicar ao CPT de lojas lojas arquivo e vai se aplicar as taxonomias ou categorias categoria de loja vem aqui ó só vai fechar se eu vier no meu site agora vamos ver dá um F5 aqui beleza tá aparecendo aqui todas as lojas ó carregamento infinito show funcionando certinho vou vir aqui em academia dá um F5 que as vezes é fica cacheado você tem que apertar aqui dá um atualizar mas quando a pessoa saque seu site vai tá funcionando certinho tá academia ó só academia será que tá funcionando barbearia só barbearias restaurante vamos ver deixa eu dar um F5 aqui calma aí só restaurante veículos também ou seja já tá funcionando então eu consigo acessar o meu site né entrar aqui nas páginas andar pelas categorias ver aqui a questão das imagens fechei o formulário tudo funcionando lojas relacionadas tá puxando corretamente e também as nossas páginas aqui archives né que você quer a página de loja onde mostra tudo e as páginas de categorias né ou taxonomias caso você prefira chamar assim então nossa está tudo funcional o legal que você consegue pegar essa lógica adaptar aí pra fazer qualquer outro tipo de site que você queira cadastrar alguma coisa aqui pro usuário ele conseguir navegar e ver mais detalhes fala galera e aí o que vocês acharam vocês curtiram cara essa aula mostrando como criar essa página de classificado utilizando Elementor e o Jet Engine você vê ali que a gente não fez nada de tão difícil né basicamente a gente montou a estrutura do sistema pra conseguir cadastrar as informações e depois a gente só pegou isso e foi listando na página precisa de um pouquinho de prática mas eu mostrei tudo do zero pra vocês né criando list página individual página de categoria o mais legal cara que a partir dessa lógica eu te mostrei você consegue adaptar pra outras coisas então ah eu quero fazer um classificado mas só de veículos cara você vai tirar o sistema pra colocar os campos que você quer por exemplo placa ano preço e assim por diante é a mesma lógica ah não eu quero fazer pra imobiliária é só pegar e adaptar ah não eu quero fazer aqui pra um outro nicho só pra clínica médica por exemplo você consegue pegar e adaptar também essa mesma lógica que eu acabei de mostrar pra vocês aí obviamente você consegue melhorar adaptar você pode vir aqui por exemplo criar um sistema de cadastro de registro de usuários o seu próprio cliente entrar aqui se registrar e já começar a anunciar aqui por exemplo você pode criar um formulário front-end né e deixar esse projeto ainda mais avançado dando exemplo aqui ó você vai ter a área de login registro depois que você logar o seu cliente consegue aqui editar o perfil dele editar informações de logotipo telefone né e depois que atualizar isso já puxado pro site automaticamente pode cadastrar veículo então por exemplo cadastrar carro ou então cadastrar qualquer tipo de produto enfim todo sistema é criado do zero com o jet engine tá inclusive esse projeto aqui ninja motors né nossos projetos de classificados mais completo que esse vídeo aqui inclusive você recebe esse template editável para download após sete dias ele tá disponível no nosso treinamento de jet ninja pro beleza se você curtiu esse vídeo e você gostou já faz o seguinte já esmalha o dedão no like se inscreve no canal galera e comenta aí mais se você curtiu esse vídeo seu feedback é bem importante pra gente inclusive se você tem alguma sugestão de vídeo aqui pro canal tá então esse vídeo aqui explicando como criar sites de classificados ou a sugestão de vocês me mandar lá no instagram então já gravei o vídeo aqui se tiver alguma sugestão pode comentar ou me mandar lá no instagram também tá inclusive vou deixar o link do meu das redes sociais na descrição para vocês inclusive obviamente vou deixar embaixo na descrição também do nosso treinamento se você quiser trabalhar de forma profissional com criação de sites e fazer disso uma produção lucrativa para captar clientes nossos treinamentos tem tudo o que você precisa se você gostou dessa aula de Elementor e Jet Engine indico nosso treinamento de Jet Ninja Pro que você aprende vários projetos avançados com o Elementor em conjunto com o pacote de plugins Pocodoc que o principal é o Jet Engine beleza? chegou até o final do vídeo muito obrigado até a próxima é nóis valeu